Você vai aparecer aí, só pra mudar o nomezinho É, você escolhe o nome aí Boa galera, estamos ao vivo agora Todo mundo escuta a gente Alô, alô, teste, som, som Testando, testando Não falem besteira Aqui estamos ao vivo Já tem aqui coisa de 3 mil pessoas assistindo a gente Seria uma pena De todo o Brasil e do mundo Estão aqui pra ver hoje O que é conhecido como o melhor podcast, videocast, talk show de games do mundo E por um motivo simples Um motivo simples Porque ninguém paga a gente pra falar nada Então a gente fala as merda que a gente quer A gente fala de graça aqui Então a gente fala o que a gente quer É, ou quase todos né Boa, é, antes de começar Eu vou, aqui ó Tem um follow que tava parado aqui Que foi feito no offline Só agradeço aqui Silkly Sacrifice Muito obrigado pelo follow Eu queria aqui também fazer um Um agradecimento especial aqui Eu vou até dar um refresh no follow dessa pessoa Eu fiquei emocionado quando eu ganhei Francisco Maron Muito obrigado pelo follow, tá? Realmente muito importante pra mim aí Saber que você me considera Uma pessoa importante na sua vida E o canal também Boa Vocês querem começar se apresentando? Pode ser na ordem Na ordem que tá aqui começa com a Marcela Então tá bom Oi pessoas, eu sou a Marcela Obrigada É, pra falar mais? Vai ficar um derr Vai falar o que? Uh É, acho que alguns já me viram aqui jogando joguinho Principalmente ontem né No caso do RPG É, é isso né Meu namorado virou e falou Bom, se você não participar né Tinha uma faca na minha barriga Eu falei, tá bom Não, eu vou Eu participo Não tem problema não Tá tranquilo Então eu tô aqui Falar besteira aqui né Boa sorte aí pra vocês que vão vir Boa Agora Alan aqui Seguindo a ordem Opa E aí pessoal Sou o Alan É O que é pra falar, Fê? Qualquer coisa Ué, fala aí Você apresenta lá O que você joga O que você faz Joga o Fê Olha que legal Já Já deixar a galera Já apaixonada né Joga o FIFA Não, brincadeira Joga de tudo né É É isso Me conhecendo mais aí Muito bem Trika Aproveita que tem um monte de gente aí Cada um pega o celular E clica pra dar uma view diferente Tá, põe todos aí em cima da mesa Todo mundo clica no link Abre Beleza, é isso Ô Trika Põe no projetor aí Boa Quem mais agora? Lucas Apresenta aí pra Rapaze Meu nome é Lucas Ao contrário aí dos colegas aí Eu não tô aqui pra falar besteira Eu tô aqui pra falar coisas Extremamente elaboradas e complexas Espero que vocês entendem Não acredito que vocês vão entender Mas espero que entendem E é isso aí Espero que vocês entendem Desculpa aí galera Qualquer coisa aí Desculpa aí Ô Aurélio Ô Aurélio Desculpa aí Ô Aurélio Professor Pasquale É Começou bem Will E aí pessoal Tudo bem Meu nome é William É Tô aqui da galera também Joga também Quando posso Quando dá aqui Gosto bastante de videogame Desde criança E é isso aí Tamo junto O negócio aqui é bater um papo Curtir Dar risada E passar a informação Se a gente souber É nóis Boa Tentando trocar aqui um Inverter aqui a A minha câmera Mas tudo bem Tô virado pra cá Vou ficar olhando por nada na câmera Bom E eu sou Felipe Braptor Vocês me veem bastante aqui no canal Falando várias boas o tempo inteiro Então nenhuma novidade Essa noite A gente só trouxe aí uma galera Rodalpa Muito obrigado pelo follow Bem-vindos Bom galera Vamos começar aqui Então tem bastante coisa pra falar Hoje A ideia hoje é a gente passar um pouco Do nosso conhecimento Nas nossas opiniões aí Todo mundo aqui joga videogame Há muito tempo Seguramente mais de 20 anos Todo mundo aqui Marcelo um pouco menos Porque ela é mais novinha Mas assim Também dá mais de 20 anos Mas Então todo mundo aqui Tem gostos diferentes Opiniões diferentes E a ideia é passar pra vocês E às vezes sair Briga aqui Escândalo Apontar dedo na cara E essas coisas Que dão ibope A galera gosta Você faz corte depois Vira shorts E ganha dinheiro Primeiro tema Que a gente vai falar Aqui então Hoje É Sobre o novo Zelda Novo Zelda Chamado Tears of the Kingdom Eu sempre falo Trials of the Kingdom Tears of the Kingdom Ele Eu vou dar play no vídeo aqui Galera Vocês vão ter que mutar Aí pra vocês Nossa É um barulhão aí Pra vocês Lá no site Então Ele vai sair agora Dia 12 de maio Pra Nintendo Switch É Cadê minhas notas aqui Pra não falar nenhuma besteira Ele já É um jogo premiado Tá Isso é importante O jogo não lançou Ele já ganhou prêmio Jogo mais antecipado Do ano Pelo Game Awards Do ano passado Então assim É isso Você não existe Mas você tem prêmio É uma das maiores franquias Da história do videogame Isso não dá pra Pra negar É um dos pilares Da Nintendo A Nintendo precisa Que esse jogo Todos os jogos Tenham bons resultados De vendas Principalmente E é um risco Tremendo De ter uma performance Ruim No No console No Nintendo Switch Visto que é um jogo De mundo aberto E Com muitos detalhes Aí Acho que essas são as polêmicas Gerais aí Do jogo Eu acho que aqui Tem Acho que o Will É a pessoa que mais jogou Zelda E mais é fã de Zelda Se quiser começar falando Qual é a tua expectativa Do jogo O que você O que você quer O que você está esperando Qual é o teu medo Vai comprar Não vai comprar Já comprou Como é que é Beleza Não Não comprei Ainda Mas vou comprar Certamente No lançamento Se eu estiver jogando Alguma coisa Eu vou parar Pra começar a jogar Esse daí Com certeza Vai ser o jogo Quando lançar Eu vou comprar E vou começar Não tem como Eu gosto pra caramba O Breath of the Wild Pra mim é animal Animal mesmo É muito top Um dos melhores E Você falou que está com Uma Uma chance do jogo Sair quebrado Eu acho que tem Hoje em dia Está meio que moda Esse negócio até De sair meio quebrado Só que assim O Breath of the Wild Lançou e não veio quebrado Isso aí na verdade É DLC do Breath of the Wild Se você for pensar É um Breath of the Wild 2 Vai estar no mesmo mundo Beleza Tem mecânica nova E tal Só que Cara Se você for frio É Uma DLC Grandona Talvez com as mesmas horas Do Breath of the Wild Talvez Não sei Mas de qualquer maneira Pra mim é muito louco Eu acho Expectativa alta Pra caramba Eu gosto Acho a temática Muito da hora Sempre gostei E aqui é uma Na verdade Uma análise Totalmente enviesada Tem um passo Não Se eu for botar Comparar com outros jogos Pela qualidade gráfica Ou pela gameplay Ou pela dificuldade Se eu for botar isso aí Lógico que O Zelda perde Mas tem uma parte que a pessoa gosta A pessoa acha Maravilhoso Porque é Sei lá Eu acho que a Nintendo Ela é meio como se fosse Uma Uma Disney Dos games Assim Tipo Você Ela consegue fazer Com que Os personagens Ou Os jogos Entrem na sua mente E não importa o que venha depois E a qualidade depois Sabe O negócio é É Te pega mesmo Não é à toa Lançou o Super Mario No filme Já é Rei das bilheterias Melhor Filme Ou animação Já de todos os tempos Em grana Tipo É bizarro Então assim É meio que uma Disney dos games Na minha opinião Assim sabe Mas voltando pro Zelda Tô com expectativa alta Vou comprar E pra mim vai ser Muito top Muito top mesmo Não importa o que vocês falem Não tô nem o que vocês falam Eu tava esperando O Will falar Que ia ser uma DLC Eu tava esperando Porque rolou Porque o God of War Ele falou que o Ragnarok Era uma DLC Ali do jogo Será que ele vai Ah mas é Falou Então não dá pra falar Mesmo saindo parcial Com todo o amor Pelo jogo Foi sincero Na parte da DLC Não Achei engraçado O que você falou Da Disney Porque Falam muito Que a meta De várias empresas Videogame É se tornarem A Disney Em qual sentido Porque você tem Parque da Disney Filme da Disney Quadrinho da Disney Filme da Disney Enfim Desenho da Disney Musical da Disney Brinquedo da Disney Pomeco da Disney O que a Disney vende Ela vende O personagem Então aquele personagem Faz tudo De jogo Filme Série E que toda empresa De jogo Tenta fazer isso Pra poder Obviamente Tipo Last of Us Last of Us Agora Além de tudo É uma série E aí Provavelmente Um filme Depois E boneco E etc E eu acho Que a Nintendo É o mais próximo Disso realmente Porque os jogos É o que você falou Você compara Com outros jogos Modernos Estão bem pra trás Cara Vende É sucesso Bate record Todo mundo Todo mundo gosta É uma palavra muito forte Mas são muito amados Aí E esse Zelda Sai pra PS3 Também Ou gráfica de PS4 Já Cara É um PS4 Switch Tem que lembrar Que Switch É um console 2017 Então assim Talvez nem PS3 E quando Switch lançou Quando Switch lançou Ele já era Mais fraco Que os outros consoles Há 5 anos atrás Então Por isso que é um risco Eu acho De performance Se eles aumentarem Muito o mapa Se eles mexerem muito Cara Vai ficar igual O Pokémon E aí A gente tem um capítulo De Pokémon Muito isso Mas quando lançaram O Breath of the Wild O papo era esse também E não Não veio quebrado Quando lançaram O Breath of the Wild Não lançou quebrado Todo mundo adorou O Breath of the Wild Ele é muito maior Do que o Pokémon Ele tem muito mais coisa Pra fazer A gameplay É muito melhor E Não tá quebrado O Pokémon Quebrado Então é tudo Como o cara Otimiza lá dentro Não manjo A programação Tá parada Todo tapa visual Ou o carinho Também Enfim Sei lá Eu acho que não vem quebrado não Alan Então vamos Você abaixar um pouco A cãe Pra eu abaixar? O Alan Pediu Ah o Alan Então Eu acho que não vem quebrado não De verdade Porque a Nintendo Pra isso Porque assim A Game Freak Não é Nintendo Né É Nintendo Grupo Nintendo Mas o Zelda O Zelda é Nintendo Puro Né E cara A Nintendo Toma cuidado Com esses negócios Entendeu É Até Mas tem o limite Mas tem o limite Do cuidado Como que? O limite do hardware Você tem que diminuir Algumas coisas Que aí pode vir A outra onda De reclamações Do tipo Porra É igual o outro Não melhorou nada Então assim A Nintendo Acho que ela tá entre A cruz e a espada ali Ela vai ter que escolher Qual é a reclamação Que ela vai querer ouvir Então Eu acho que não Sabe por quê? Porque vai vender Pra cacete Com reclamação Pra caralho Então tipo Dane-se Entendeu? Tipo A Nintendo Ela não tá ligando Ela vai ganhar muito dinheiro Mesmo com Pokémon Você acha que ela tá ligando Que Pokémon O lugar reclamou? Todo Pokémon que lança Quebra o recorde do outro Enfim Tá nem aí Sei lá Beleza Responde lá Pessoal Estamos fazendo o máximo Para vocês Não Você não viu a resposta dela Com Pokémon? Quando a galera reclamou? Xigeru Minamoto Apareceu lá E falou assim O jogo é esse aí galera Quem não quiser Pede refund É então Aí E ninguém pediu Essa Mas vocês Vocês que alimentam Essa indústria lá Seguem com o preço Vocês não Todos nós Mamadores da indústria Todos nós Eu sou hater da Nintendo E eu assumo aqui Então fala aí Qual que é a expectativa Pro Zelda e hater da Nintendo? Não assim O que eu acho absurdo Que eu viro hater da Nintendo E outras empresas no geral É o preço Eu acho absurdo cobrar É igual que eu falei Que eu já vi do Pokémon Cara Cobrar o preço que cobrou Ter o jogo do jeito que tinha Tosco Esquisito Samanta Eu não quero saber Sinto muito Feito? A desavença Ah tem que tretar com o chat Assim que Que tem a animação aqui Mas eu acho que assim O que eu fico vendo Depois assim Acho que o Pokémon Foi o jogo maior Que chamou atenção Nesse sentido De performance E tudo pro Switch Que pô Tá zoado Não tá legal O jogo é legal Bacana É grande Tem muita coisa pra fazer Mas é Pokémon É aquilo E pô Travando Não é legal Se o Breath of the Wild Vier assim A minha impressão da Nintendo Fazendo isso ainda Pro Switch É ter a desculpa De depois lançar Um console melhor E aí talvez Trazer um Um upgrade De frente Na história do Zelda Porque o Breath of the Wild Pra mim Foi um puta jogo Eu não joguei Mas eu assisti Um monte de coisa Um monte de vídeo Quando lançou Acompanhei pra caramba O jogo Gosto pra caramba Da saga Mas quando eu vi O trailer Desse segundo jogo Eu falei Nossa Mas é a mesma coisa Pra mim não mudou nada Tem ali uma mecânica Ou outra Vai ser um mapa maior Que você vai voar Um pouco mais ali Tem umas ilhas Um pouco de Skyward Sword Que já dá medo Já tinha ali Skyward Sword Que isso me preocupa Que foi o último jogo Da saga que eu joguei E deixei ali Porque né Deu até medo Continuar depois Então assim Minha raiva É pelo preço Que eles cobram Eu não consigo concordar Com o que eles cobram Pelo que eles entregam Mas de resto Minha expectativa É que vai ser O mesmo jogo Com uma mecânica Três mecânicas a mais Ali que eles colocaram Pra ler um pouco O chat aqui O pessoal tá falando Que você tá errada Marcela Que você é hater Que você não pode ser Hater da Nintendo Eu não sei Eu não nasci Para gostarem de mim Que fizeram Concordar com você Que amam a Capcom Mas eu odeio ao mesmo tempo E estão te desacreditando Aqui porque você nem jogou Vá, vá, vá Ó, o Vitão Tem uma pergunta boa aqui É cheers de lágrimas Ou de fendas Eu não sei Eu realmente não sei Eu acho que é lágrima Lágrimas são lágrimas Não, de fenda Tá vendo que tá quebrando o chão Saindo um monte de coisa Não, não É lágrimas É lágrimas É lágrimas Qual que é a tradução oficial Do jogo Em português Tá na e-shop brasileira Você deveria saber Você não vai comprar Você deveria saber E eu? Eu não vou comprar não Eu vou jogar do eu Tem que pegar o japonês Tem que pegar o japonês E pegar alguém Pra traduzir A escrita no japonês Não é um true gamer Mano, peraí Você pegar o japonês Caralho Aí não Não, eu não vou Eu não sei ler Mas alguém vai saber Aí O chat GPT sabe Tem que ter condicionário Com imagens Mas tem muita diferença Entre fendas e lágrimas Mas é lágrimas É lágrimas Efetivamente É lágrimas É... São lágrimas São lágrimas, né? Agora tem que dormir É, professor Mas qualita É... Lucas O que você acha? Não, Vitão Provavelmente não vai ter o jogo Assim, difícil de dizer Mas provavelmente não vai ter o jogo Em PTBR É... Mas acho que o título Mas acho que o título do jogo Na e-shop Acho que fica em português Acho que só o jogo em si Que não fica Não lembro também É... Vai lá, Lucas E você? Zelda Zeldinha Zeldinha Bom Eu... Assim Agora eu tô com um Switch, né? Então agora eu consigo jogar Os jogos aí tendo Faz bastante tempo Que eu não consegui jogar Não consegui acompanhar As novidades Etc, etc É... O Moron Foi um negócio interessante ali Do Breath of the Wild, né? O pessoal Ah... Vai vir quebrado O pessoal Tava com esse medo, né? Com esse receio Do jogo Não suportar o hardware Que ele tem Eu acredito que isso Não vai acontecer Eu não acho que vai ser uma DLC Eu acho que vai ser um jogo Completo Tem muita diferença De... Nesse sentido Pra tempo Por exemplo Você não vê uma DLC No tempo que você fechou O... O Breath of the Wild Você não vai conseguir fechar O... Aliás Vai ficar parecido O Tears of the Kingdom Eu acredito que vai ser Mais ou menos parecido Então não tem como Considerar isso uma DLC É... Sem contar que eu acredito Que não vai ser Uma continuação Direto da história Eu acho que vai ser Uma outra história Entendeu? Então não vai fazer muito sentido Que você torne uma DLC Eu acho que vai ser O primeiro Zelda A continuação real mesmo É... Vai ser direto Acho que é o primeiro Que é a continuação Se não me engano Realmente o Majora O Majora É a continuação direta Também do Akin of Time Tipo assim Não se passa anos Não, tudo bem Mas é É uma coisa logo depois Entendeu? Tudo bem Mas assim Eles funcionam bem Como jogos independentes Isso Por exemplo O God of War O God of War O Ragnarok O Ragnarok não é uma DLC O Horizon Zero Dawn Forbidden West Não é uma DLC São jogos Apesar de serem Construções Eles são jogos Completos São jogos muito grandes Com muito tempo De... De trabalho Que eu saiba A Nintendo Tá trabalhando aí Com o Tears of the Kingdom Mais ou menos Quatro anos Cinco anos Se eu não estiver enganado Então... Primeiro trailer de 2019 Trailer, né? Então imagina que eles estão Trabalhando Praticamente lançou o outro Em 2016 E eles começaram A mexer no jogo já Sim Então assim É difícil falar que é uma DLC Assim Com tanto tempo gasto Né? Eu pelo menos Não conheço nenhuma DLC Que tenha se gastado aí Tanto tempo Né? Acredito que não É... Mas sim Eu acredito que vai ser um jogo Bem legal assim Pra quem gosta Da franquia Zelda Eu particularmente Não sou muito fã É... Assim Não sou muito fã Por não conhecer Tanto da franquia Né? Eu joguei o Prime of Time E depois eu joguei O Twilight Princess E depois eu parei Né? De franquia da Nintendo Que eu... Acompanhe E goste mesmo Acho que a única Que eu... Sei um pouco mais É o No More Heroes Que eu acho Que é uma franquia animal Assim Que infelizmente Não saiu da Nintendo Né? Mas... É isso Eu acho que vai ser um puta jogo Da hora Vai vender pra cacete Obviamente É... Não acredito que vai vir quebrado Eu acho que vai vir Um jogo como o Breath of the Wild Veio É... Funcionando bem Ganhando título Ganhando prêmio pra caramba Disputando o jogo do ano Com certeza Então... É isso que eu acredito Não, tem muito jornalista Influência aí De videogame Que já chama de jogo do ano Né? Já fala Ah, dia 12 Lança o jogo do ano Ah, Nintendo Jogo do ano E assim A merda A merda Que vai ganhar A merda Que vai ganhar É enorme É, não sei Esse ano Até que tem alguns aí Que vão vir pra disputar Também, viu É... Acho que o novo Homem-Aranha Vem esse ano, né O... Tudo bem Mas olha o ano Você tá pegando Você tá comparando uma coisa Você tá comparando Jogos muito diferentes Você tá comparando Hoje você vai comparar O Homem-Aranha com Com o Tears of the Kingdom E aí? Entendeu? Então Eu não sei Cara, eu não tô falando Que eu concordo Eu não tô falando Que eu concordo Mas Zelda Vai ganhar jogo do ano Por ser uma Zelda Mas vocês acreditam Que a análise Do Game of the Year É uma análise Interiosa Bem feita De qualidade? Eu acredito Ou é politizada? Não Politizada De novo Com política Não é possível Não Entendeu o que eu quis dizer A eleição acabou Respeita O resultado da urna Não é possível Esse negócio de voto Você já falou Que ia parar Mano Mano Eu acho que sim Eu acho que é criterioso Pra caralho Sim Mas assim É que não é nosso gosto Entendeu? Os jogos que ganham lá Não são jogos Que a gente curte Mas Isso aí é igual ao Oscar É uma várzea De Vai quem Tá mais bem Tá em alta Sabe? A empresa Não Acho que sim Mas não dá pra dizer É igual nota Nota de jogo lá Metacritic Steam Aquilo lá Pode confiar Lógico que não pode confiar Mas guia Guia o mercado Guia as pessoas Não dá pra Não A importância existe É isso E o Alan O Alan não falou E aí Só Antes do Alan Pra falar Completar aqui Um argumento Antes que Me chamem de hater E odiosa também Não é só porque Tudo que eu falei Não retiro nada Mas só colocando a vírgula De que não Significa que vai ser Um jogo ruim Ou chato Ele provavelmente vai ser Como eu falei Gostei muito do Breath of the Wild Então acho que vai ser Um jogo parecido Nesse sentido Eu acho que vai ser legal E bacana De jogar Mas toda a questão De tipo Não vai ser uma história Muito inovadora Talvez Porque vai ser Naquele mesmo esquema Do Breath of the Wild Só Então obrigado aí Fechando parênteses Boa É eu vou Eu vou jogar Mas não tô com uma Expectativa muito alta Concordo com o Fefo Que a própria Limitação ali Do console Faz com que Traga assim O jogo Não sei Ele vai ser Uma DLC Mas não Igual Que o Cursido Trouxe Que ele falou Tempo de jogo Não configura uma DLC Mas acho que A gente quis dizer Aqui muito mais Para um lado Que vai ser Muito parecido Olhando ali Pelo trailer Gameplay De 10 minutos Você vê que o Link Vai ter Sei lá Quatro habilidades novas Que eles destacaram Inclusive uma delas É bem esquisita Que você pode fazer Fusão ali Das coisas Você pega um galho E aí você bota Uma pedra Que pesa Sei lá 30 quilos Eles gostaram Da brincadeira Eles gostaram Da brincadeira Da galera Ficar inventando Coisa E olha só Como você chega De uma ponta A outra No mapa Eles quiseram Incentivar essa brincadeira Você ganha mais horas Da pessoa fazendo isso E provavelmente Não vai precisar De inventar isso Tem algumas habilidades ali Que parece que é muito mais Para facilitar Em algumas coisas Porque tem uma Que você consegue Meio que Escalar muito rápido Meio que Teletransportar Para o topo do lugar E não ter que ficar Mais escalando Igual precisava No Breath of the Wild Enfim Mas não sei Até que ponto Vai ser útil E o quanto Que eles pensaram Em quebra-cabeça Com base Nessas habilidades Então Eu vou jogar Porque eu gostei Bastante também Do Breath of the Wild Mas não estou Com uma expectativa Muito alta Porque até pelo trailer E me preocupa um pouco Até o mapa O que vai ter De tão diferente Será que só aquelas ilhas Que ficam no ar Vão ser suficientes Para dar uma sensação Que você está jogando Um jogo Novo mesmo E que não é só Uma DLC Do Breath of the Wild Então Tem esses pontos De preocupação Não acho que vai vir Quebrado também Mas vai ficar Bem repeteco E com algumas habilidades Que a gente não sabe Até que ponto Vão ser úteis ou não A gente só jogando Mas o trailer ali Me passou essa impressão Acho que Não vou criar Grandes expectativas Espero ser surpreendido Quando jogar Mas é aquela coisa Não precisa mudar O que deu certo Vai ser igual Também acho Vendeu pra caramba O outro Aí esse aqui Vai vender pra caramba De novo Mesmo sendo igual Igual o God of War Ragnarok É igual ao anterior E vendeu pra caramba É O God of War Ragnarok Cara É igual É igual E até que ponto E até que ponto Também eles querem Mudar de novo Porque o Breath of the Wild Já foi um marco Pra franquia Se tem uma coisa Que a Nintendo Não quer fazer Na vida É mudar É Isso É bem claro Pra isso A gente Que é mamador Da Índia Você tem que Comprar Acho que ele quer Boa Aqui no chat Então Que chegou aqui A Clau chegou aqui Vou falar Opa Tudo bem Clau Hello Clau Vou falar aqui Que o Cursinos Quase Deu cano em vocês Porque queria vir Pro churrasco Ele tava enganando você Iludindo você É isso que ele faz Jamais faria isso Caraca Mó fome Marcelo Mandou um motoboy Aqui mano Galera tá liberando Aqui no chat Do Street Fighter 6 Aqui ó Ô louco Mentira 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 Street Fighter 6 O jogo do ano Street Fighter 6 Vai ser o jogo do ano Caraca Que susto mano Quem joga Street Fighter 6 Aqui ó Falou aqui ó Se você pegar uma aqui Eu jogo Não mas quem que vai jogar No caso Aqui ó Falou Você vai jogar comigo Treinar junto Chegar no Grandmaster Só se me pagar Vou pegar uma aqui pra você Se fodeu Então assim Nossa Vai ganhar uma aqui no chat Nossa Até eu vou escrever no chat Ao vir para a Kirk Esse jogo Eu acho que vai ser legal Vai óbvio que vai mano É da hora O jogo junto é da hora Até o Fofo gosta É da hora sim É nem parar de comprar Pra sempre É deixar a empresa Três meses Que já dá prejuízo Deixa eu comentar Uma coisa aqui Eu pesquisei aqui O Cheers Realmente é lágrimas E a Nintendo Já confirmou isso mesmo Perguntaram pra Nintendo Tô falando que é O Agulho Você vai confirmar Tô falando que é É mano Ficou uma pergunta Lá pra cima também A gente Próximo tópico Do Flávio Que ele perguntou Tentando achar Que Vocês acham Que os novos jogos Estão com pouca história E muito multiplayer Depende mano Tem bastante jogo Que ainda tem bastante história Depende Ah tá Mas tá mais que antes Entendeu Tipo se você comparar Hoje em dia Com antigamente Isso sim Hoje em dia Tem muito mais Hoje em dia Tem muito mais De tudo Na real Você abre aquela PSN Você fica até Louco Tanto jogo Que tem lá Eu desligo E falo Ah não vou jogar mais Tem muita opção Só do que eu tenho De jogo Gras na Epic Games Que eles dão O tempo todo Já é um absurdo Não dá Simplesmente não dá É Dá uma sensação De potência Assim né Você não consegue jogar Se você abandonar O trabalho Dá sim Não dá não Eu tô de férias E eu achei que dava Mas não dá É só se empenhar Ou abandonar O namorado Falei É Não tenho que ter ideia Mas Anotei né Sei lá Viking Boa É Eu acho também que Multiplayer É É uma das coisas Que estão Da moda Faz alguns anos Já E as empresas Ganham muito dinheiro Com isso Afinal o jogo Deixa de ser um produto Passa a ser um serviço Quando você entra online E aí Enfim Você ganha dinheiro Para sempre Com o mesmo jogo VCS E aí que por tantos anos Mas mais do que isso Questão de ser online Flávio Eu acho que agora Está apontando o canhão Para o outro lado Faz alguns anos também Que é o mercado mobile É Se produzem mais jogos Se produzem mais jogos Para o mercado mobile Do que para consoles Com certeza E eles fatalmente Dão mais dinheiro Você fala só da China É grande parte Então É triste isso Na minha opinião Porque deixa de produzir Cara Porque deixa de produzir Tipo jogos como God of War Last of Us Que tem uma puta história Que conta uma mensagem Que Cara Você emerge naquilo Você Gosta daquele personagem Você Se identifica com a história De alguma maneira Você torce pelo personagem Você quer saber O que acontece E passa a ser só Uma disputa De quem é mais forte Ou gasta mais dinheiro Que também é divertido Em alguns momentos Né Mas É triste ter menos jogos De um e mais jogos Do outro Eu acho É Eu acho que aí O mercado vai ficando Muito Restrito Assim Você sempre Aquela empresa Fazendo aquele jogo Para ser bom E demora não sei quantos anos E aí vai Entrando no looping Às vezes eu sinto falta Do passado Quando Os games Não eram Nem filme de Hollywood Que galera Hoje Hoje eu contrato Ator de Hollywood Para fazer um jogo Véio Qual o problema Saudades Mega Drive Cara Tem uma verdade Colocaram a A Pit Como dubladora De uma Opa Agora Mexeu no ponto A história Do Mortal Kombat Você não vai me convencer Que aquilo foi bom Você não vai me convencer Não, pera Que agora Não é eu não Filha Não é comigo não A treta não é comigo agora não A Pit Não é comigo não Mano Você pegou uma Pesada agora Sem querer Sem você saber A Pit É mano É o universo Do Mormon Do Mormon A Pit Foi muito boa A Pit Foi muito boa No Mortal Kombat Lá Ela foi Acho que foi a Sônia Que ela fez Foi a Sônia Não, ela foi a Cassie Cade Cassie Cade A filha da Sônia Cara É assim Eu acho que ela é Bijo lá Que chama gente Que tem a fama Lá Traz um grupo novo Com uma atenção Tal, tal, tal Mas assim A pessoa não trabalha com aquilo Desculpa Sim, sim Eles não falam para atores americanos Que eu não consigo lembrar agora Um exemplo Que eles chamam também Para fazer dublagem Também não funciona Também não dá certo Mas Depende Tem uns que fica muito legal Aquele Aquele negão que morreu agora Que fazia Que estava no Destiny Porra, bem foda Sim Um exemplo Que eu pensei agora Mas tem outros Mas no geral O pessoal que não tem Disponibilidade de treinamento Para isso Não fica um negócio legal Mas tem gente Que acompanha Tem milhões de pessoas Seguindo o Instagram E é o que eles querem Chamar atenção Eles querem dinheiro Não querem fazer Um negócio perfeito Esse caso da Pitty É até engraçado Porque Na verdade Assim Realmente não ficou bom Todo mundo fala Sei lá Até ela fala Mas 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 assim Não é culpa dela Entendeu? Porque no final A galera chamou ela E aí A pessoa fez o trabalho Ela foi ganhar dinheiro Foi ganhar dinheiro Exatamente E sabe o que é O que eu acho zoado É o seguinte Se alguém quiser ser dublador Tipo qualquer um de nós aqui Quiser dublar A gente precisa fazer A faculdade De ator Tem que ter a carteirinha Bonitinho Mó trampo Não sei quantos Não sei o que de experiência É Agora ela Só por ter Já ser famosa Já foi convidada Já vai Passar por cima De todo mundo Tá bom Até agora Então já que o O Lucas falou O Luciano O Hulk Não, não, não Pera aí Não, não Beleza Você pegou Não Você pegou o pior exemplo Do Brasil Mas é Foi considerada a pior dublagem De um Mas aí tem exemplos bons também O Busunda De De Shrek Porra Exato Esse ficou bom Não, o menino lá Que faz o Cid Lá do Era do Geu Também Ficou muito bom É um ator também Eu acho que assim Tem gente Tem pessoas boas De fazer dublagem E pessoas ruins De fazerem dublagem Independente de elas serem O que for Eu acho que esse Esse é o ponto Aqui Soltaram alguns exemplos Aqui também Então mandou Vin Diesel E Cycle Sacrifice Falou aqui Do Hércules Do God of War 3 É dublado pelo O ator do Hércules Daquela série Os anos 90 Ele é ator Tudo bem Tipo Os caras trabalham Isso É, mas Eu ia falar isso Que tipo Ele é ator Então ele já tem Um cunho artístico Mas cantor também Tem cunho artístico Né Mas é diferente Mas falando que É só pegar Tem um monte de Podcast na internet Aqueles pequenininhos Estão começando agora Diferente da gente aqui Eles entrevistam Um dublador direto É uma pergunta Que sempre fazem E dublar videogame E não sei o que Cara Todos os caras falam Que é mais difícil Que é diferente Porque normalmente você Sendo o Brasil Né Um país Que não é foco Do mercado de games Eles nunca veem a cena Eles dublam sem ver a cena Só tem uma descrição O cara que tá dublando Lá nos Estados Unidos No Japão Na Europa Vê a cena Então já é mais difícil Né Você não Você dublar um jogo Não sendo Num país foco Falam que mesmo sendo É mais difícil também Porque O personagem não tem Tanta expressão Né Igual tem Dublar um filme Né Você não consegue se colocar Muitas vezes naquele lugar Quando não é cartunizado O negócio Né Então assim Tem pessoas que são Mais bem treinadas Pra isso Não E teve até Em outro podcast Também Que foram os dubladores Ali do God of War Ragnarok E que eles comentaram Que até detalhe Às vezes Do roteiro Eles não tinham Assim Sabe Então Até pra eles Poderem Atuar ali Colocar a entonação Que eles queriam Era mais difícil Sabe Então Realmente é um puta trabalho Mas ô Fefe Você não costuma jogar Jogo assim Né Que é É só Só legendado Né Ou nem legendado É tudo direto Se eu consigo Se eu ver Se eu ver Eu compro o jogo Do mesmo jeito O dinheiro Tá indo Do mesmo jeito Dependendo de usar ou não É Ah mas o restante O restante Acho que joga né Jogo dublado Cara eu não jogo Mas por dois Dois motivos Um que eu gosto de usar Pra praticar inglês É uma coisa Que eu sempre fiz Então até se eu consigo Ver se eu tô entendendo Eu tiro a legenda Jogo é muito difícil Entender por causa Do barulho todo Normalmente é com legenda É E eu não sei cara Eu tenho a impressão Que é melhor Que é mais bem feito Eu sempre tenho Essa impressão Já joguei jogos Dublados E eu tenho a impressão Que Que Todo é dublado né É Em português Mas eu tenho a impressão Que em inglês é melhor E quando eu jogo Jogo de anime Indo Ou japonês Eu jogo Tipo Final Fantasy Eu jogo em japonês Jogo japonês Em outra língua Eu acho difícil Porque aquelas cenas De ação anime Cara Com o cara falando inglês Fica muito esquisito Eu acho Mas ó Tipo É A dublagem brasileira É considerada Uma das melhores dublagens Do mundo Sim Em qualidade E assim Pra desenho né Pra animação Não Mas pra jogo também Cara A dublagem do God of War Não sei quem tá fazendo Esse negócio então Porque o Batman Arca É muito boa É muito boa Ah O do Batman eu não sei Não joguei Mas cara Cara é muito boa Eu não joguei Eu jogo no inglês Mas Ah é na minha opinião Lógico Ah é Sua opinião Não sim Eu tô falando eu aqui Tudo bem que a minha opinião É quem importa Mas Sim Vinha completar Vinha completar Então Mas por exemplo O do God of War Cara É muito boa Eu não joguei no inglês Mas eu botei no YouTube Já pra ver algumas coisas E Cara Quando você põe em português A dublagem É muito Cara Eu não sei explicar É muito boa Eu gosto de fazer igual o Pefo também De tipo Botar inglês pra treinar E tal Mas quando é uns jogos Uns jogos que eu sei Que o investimento foi forte Em Nessa pegada Dá pra dublar E tal Eu testo E geralmente eu fico no português Porque É bom Cara Eu gosto É bom Ah o pessoal tá falando aqui Que joga inclusive na língua original Se o jogo for espanhol Vai ficar em espanhol E o Vitor falou do Ghost of Tsushima E realmente Eu joguei em japonês Inclusive o dublador Do Do principal lá Esqueci o nome dele É o cara do Zoro Né Do One Piece Ficou muito foda assim É E é curioso que pra filme Eu prefiro também Sempre ver No idioma original Mas pra jogo eu não ligo Tipo Ah mas pra filme Você ainda tá Mexendo e saindo Outra coisa É Exatamente Piora O jogo ainda tem Ali ele consegue Dar uma desfastada Agora a filme É Jim Sakai Ele mesmo E aqui a Sam tá falando Que depende muito da publisher Porque não é só dublar Mas localizar de verdade Né Que é usar as expressões locais E enfim Fazer Conversar com quem tá Por exemplo E durante muito tempo Os caras entenderam Localizar em português No Brasil Como falar palavrão Né Você joga Os diálogos são exatamente iguais Vocês já perceberam É sempre uma pessoa Parada em frente a outra Assim Aí uma olha Pra cara da outra E fala um negócio Aí o outro Aí muda a câmera Pra cara da outra Essa pessoa fala um negócio Aí volta a câmera É muito igual É muito igual Já o God of War É uma parada a mais Os caras tão se movimentando Tô trocando ideia Meio que Na cena É um negócio muito mais real Assim É muito mais real Esses outros dois não E aí se eu jogo dublado Eu acho estranho Mas depois eu falo Pô Mas não é por causa do dublado É porque eu tô vendo O cara conversar De um jeito Que não é a realidade De uma conversa É natural É natural Exatamente Entendeu Então Eu sei Eu acho um pouco disso Sabe Pode ser Boa Voltando pros nossos temas aqui A gente tem um agora Que é Um pouco de uma polêmica Que surgiu No Né Graças ao The Last of Us O remake Do remaster Do The Last of Us É Que veio Quebrado Né Assim Acho que essa é a palavra Que a galera teve usado No PC Né Que é justamente O oposto do que aconteceu Com o Cyberpunk Né Que no PC Foi o único Que conseguiu jogar Quem tinha o PC O Play 5 Conseguia jogar E quem tá no Play 4 Não conseguia Né E aí só pra fazer Uma abertura aqui Né Foi um port Né É importante dizer isso Né O jogo ele foi feito Para o Playstation 5 E ele foi feito Um port Ou seja Né Uma adaptação Para o PC Ah mas não existe Port de PC O jogo sempre é feito No PC E vai para o Playstation 5 É A princípio sim Mas foi isso que A Naughty Dog Falou né Era um port do PC E já pediu Um hardware forte Né Acima da média De mercado Se você olhar Aqui na Steam A placa de vídeo Mais utilizada É a 1650 E os caras Os caras estavam pedindo Coisa de 2070 Super 3060 Então assim né Já tava muito acima Da média Do que as pessoas Conseguiriam ter Para jogar E eu acho que Isso é uma tendência Assim que vem Porque os hardwares Melhoraram muito E os caras começaram A não se preocupar Em fazer bons Jogos otimizados Porque Cara tem uma 3070 aí no mercado 3080 Não preciso me preocupar Tem memória Para cacete Tem enfim Não sei dizer Tecnicalidades do negócio Então eu não preciso mais Igual os aplicativos De celular Que agora pesa 2 gigas Porque todo mundo Tem 120 gigas De celular Então eu não preciso Mais se preocupar Em otimizar isso E aí Eu acho que O grande problema É que o jogo Custa 250 reais E a versão deluxe Que tem lá Uns speedrun Uma arminha colorida Uns pay to fast Lá 300 reais E aí o cara Vai jogar No computador dele Que tem o recomendado Às vezes Muitas vezes Poucas vezes Mas tem o mínimo Muitas vezes O jogo não roda Ele cracha Ele não carrega Enfim Tem vários casos Aí na indústria E aí eu queria ouvir Lucas O que você O que você leu O que você acha Você jogou Do Last of Us 1 Jogou do Last of Us 2 Enfim O que você acha Bom Primeiro Para todo mundo saber O Alan comprou Esse jogo De Playstation 3 De Playstation 4 De Playstation 5 E comprou agora Para o PC E o detalhe é Ele não tem PC Então assim Agora vocês vão escutar Uma opinião Bem enviesada Depois da minha Mas vamos lá O problema grande Do Last of Us Para o PC Pelo que eu vi Cara É uma coisa Meio Eu não vou falar suja Mas é uma coisa Que a Steam fez Assim Que não foi legal Que é o que? Você compra o jogo Na Steam Você compra um jogo E você tem duas horas Para você pedir o reembolso Do jogo No Last of Us Isso também você pode fazer O jogo está crachado No Last of Us Não sei como é que ele está hoje Mas até uma semana atrás Não estava rodando bem Estava muito mal otimizado Qual que era o problema? Quando você entrava no jogo ali Na tela de abertura mesmo Na tela inferior direito No canto inferior direito ali Mostrava assim Carregando Shedders Shedders é uma técnica computacional lá Que ela processa imagem Processa Principalmente imagem E arquivos em 3D Então você precisa Daquilo para jogar Qual que era o tempo Que isso levava? Mais ou menos duas horas Então assim Você não conseguia jogar o jogo Depois que você comprava E que você baixava ele Porque você tinha que carregar Os shadders Então ficou uma coisa Muito ruim para a Steam E por isso que teve Essa polêmica aí Do jogo estar quebrado E etc Mas o motivo principal Foi esse O motivo principal foi que Quando você comprava um jogo Você tinha que carregar o jogo E o tempo que leva Para carregar o jogo É mais ou menos Umas duas horas Então Ficou uma coisa muito Muito ruim Para a Steam E sim O jogo está muito mal otimizado Ele está muito mal otimizado Eu acho que se eles tivessem pegado A versão que eles fizeram O port Foi a versão do Playstation 5 Se eles tivessem pego A versão do Playstation 3 Talvez não teria dado Esse tanto de problema Que está dando Que está muito mal feito mesmo Está muito ruim de rodar E talvez não precisasse De um computador Tão potente Para poder acompanhar O jogo Exato Exatamente E mano Vou combinar Eu sei que Óbvio É legal pra caramba Que esse jogo Esteja indo para o PC Nunca foi Então é legal pra caramba Que esteja indo para o PC Agora você vai Vai chutar um jogo Tão grande O público de PC É um público Que Eu vejo ele Como um público Mais exigente Assim Eu acho que Acabou sendo um tiro Na água Assim Da Nulli Dogs Eu acho que foi um erro Bem grosseiro Eles poderiam ter pegado Uma outra versão Talvez E ter feito O mesmo port Mas eles pegaram A versão de Playstation 5 E aí bicho Aí é torcer pra Deus Pra dar bom E não tá dando bom Tipo agora Eu não sei como é que tá De uma semana pra cá Mas desde o lançamento Até uma semana atrás Tava injogável Assim Tava muito Muito ruim Sabe Era queda de frame Era crash mesmo De jogo Era você Passando pela parede Assim Sua cabeça de um lado E o corpo do outro O negócio tava Bem bom feito Tinha Muita gente relatando Que o jogo nem abria Mesmo com Tipo Rodando no mínimo Necessário Sabe O jogo Já penava pra abrir Pois é É Infelizmente Em 2023 Ver isso é esquisito Ainda mais Vai acontecer E é o jogo E é o jogo Com a menor aceitação Já em 2023 Na Steam Sim Falando de De jogo top De Steam Hoje Hoje eu entrei Tava Mixed 52% Das reviews Eram positivas E tem 17358 Reviews Hoje Quando eu olhei Melhorou Melhorou Viu Fê Normalmente Depois que eles Lançaram O último patch Porque Tava 32 Quando eu vi Da última vez De aceitação É Eu vi Um comentário Sobre a melhora Com os pets Que Deu uma ajuda Mas tem a galera Reclamando ainda E tem uns comentários Por exemplo The Crash of Us Isso eu queria Chamar a atenção Aqui Sim Ficou da hora Ficou da hora Mas eu Eu não concordo Muito com o que o Fefo Trouxe ali De ah Eles estão cagando Porque hoje já tem No mercado Placa que aguente Tudo isso Porque pô Eles Não são todos usuários Que tem acesso Ao melhor equipamento E é o nome do estúdio É o nome da franquia Que está em jogo Sabe Eu acho que Em sã consciência Eles não Fariam uma portabilidade Dessa Pensando Ah não Vai ter parte dos usuários Que vão Ter uma experiência horrível Com o jogo E tudo bem Sabe Mas eu fico me perguntando Uma decisão Como que você não viu isso Não é que eu nunca errei No meu trabalho Na vida E as vezes coisas banais Que as pessoas Pô como você não viu Mas cara Você demora anos Para fazer um negócio Sei lá Pelo menos Um ou dois anos Uma equipe enorme Ninguém jogou o jogo Ninguém jogou o jogo Mas aí que está Eu não acho Que eles não sabiam Sabiam Normal Vende pra caralho Mesmo assim Cyberpunk Também sabia Quando lançou Vendeu pra caralho Deixa Vão reclamar Aí depois eles pegam E falam assim Ah tá bom Pessoal desculpem Vem um patch aí Manda uma notinha na internet Os caras estão dando risada No bar depois Entendeu Porque vendeu Quem está dando risada No bar São os empresários Produtores lá Que estão ganhando muita grana Porque os devs Devem estar chorando De tipo Saber Saber que Saber que o jogo Está desse jeito E falar Porra Vou ter que lançar O meu nome Que está lá Sabe Tipo Não E aí Eu também li que muita gente Ah desculpa Não não pode ir Desculpa Eu achei que você tivesse acabado Eu li que muita gente Também estava reclamando Da Naughty Dog Ele ter deixado na mão Do estúdio De Iron Galaxy Ele fez o port Do Uncharted Que ficou bom Mas do Batman Arkham City Para PC Em 2015 Que ficou horrível Também E aí tinha muito fã Do jogo Falando Porra Mas vocês deixaram Na mão de uma empresa Que já tinha cagado Em um jogo Grande também Quem sabe E aí Acho que é uma pena Muito para a franquia No sentido de Era um ótimo momento A série vindo A galera Entrando no hype Era um ótimo momento Inclusive É o que o Lucas falou É um puto jogo Cara E enfim Estragou aí A A Mas ó Acho que eles tentaram Um pouco Assim Porque no caso Do Cyberpunk Teve ali um Teve óbvia Reclamação da galera Dos jogadores E tudo mais Mas eu vi Pelo menos Eu senti mais Que teve um apoio Maior Do pessoal que joga Que ia comprar o jogo E tudo mais Com a empresa Com a CD Bros Porque Sabia que o negócio Não ia para frente Ficaram adiando Não sei o que Foram obrigados a lançar Porque chega naquele momento Que não dá mais Galera de cima está cobrando Tem que lançar assim mesmo Paciência E tiveram várias notícias Enfim Se era verdade ou não Aquelas coisas Mas tiveram várias notícias De que a CD Não estava aprovando Aquele lançamento Que eles não queriam lançar Daquele jeito E por aí vai Então eu acho que No caso da Nauri Dog Eles só olharam assim E falaram Mano vamos nessa linha também Meter esse louco Se a galera apoiar Apoiou Se não apoiou Também não apoiou A gente vai ganhar dinheiro Do mesmo jeito Mas o que eu vi mais Diferença nos dois casos Foi isso Em um teve muito mais apoio Do pessoal Teve mais Digamos assim Mais Perdão E do The Last of Us Não sei se vai ter Assim A galera vai jogar depois Mas acho que não No mesmo nível Eu acho que depende De quem você ferrou Entendeu Cyberpunk Ferrou a galera Que tinha Play 4 Então ele tinha desculpa De que no Play 5 Rodava Que no PC Rodava E que o problema Era o Playstation 4 O The Last of Us Ferrou onde não tem Cara Se o PC não roda Né E tem pessoas Com vários tipos De computador Ferrou Entendeu Aí fodeu É não roda pra ninguém Não é que não roda Pra um Pessoa específica O parte 1 Se eu falei o 2 Eu falei errado Então o parte 1 Passando o Salvador Ele falou que o Lucas Gosta de menina Ele me contou É verdade É verdade Carol O que? Revelações aqui Ao vivo É Revelando Seus poderes Ah Nossa Duquesa Não Tá de sacanagem Né mano Aqui vale Duquesa Mano A mormon A mormon Não adiantou nada Educação Mesmo ruim Mesmo Você é a USP Foi ou não Educação fragilizada É E aí aqui Um outro jogo Que lançou recentemente E assim Triste A gente até falou um pouquinho Dele aqui Foi o Pokémon novo Né Assim Cara O jogo sofre Eu não sou uma pessoa exigente De frame Ai tem que estar 144 65 75 70 Eu não sou Mas assim O jogo Joga em câmera lenta Menos de 30 Porque se você joga 30 frames Você acostuma uma hora Né No Pokémon você não acostuma Porque ele não fica em 30 frames Ele fica caindo Fica em câmera lenta É Péssimo As coisas se mexem Assim Aparece coisas na tua frente E ele não melhora Ao longo do jogo Né É É péssimo isso Eu não sei O medo é Todo mundo Quando lançou Cyberpunk Agora a empresa A indústria aprendeu Todo mundo adiando o jogo Adiando o lançamento Cara Só mostra que nada a ver Pode faria É Pra indústria aprender As pessoas tem Não comprar Simples assim Essas pessoas vão comprar Cara Se amanhã Hoje é dia 20 de abril Se amanhã Dia 21 Lançar Pokémon Sei lá Alpha e Beta Tudo quebrado Vai vender Talvez mais Do que o Scarlet O White E Dane-se Cara Entendeu Mas se for pra ir comprar Funciona Você comprou Não Eu sou um desses Eu não tô falando como sou Que injusto Eu sou Eu sou mamador da indústria Admito Tô aqui junto com a galera É isso aí Eu gosto Eu compro E não devia Real Mas é Game é paixão Não é Cara Vou assistir Jogar O que é O melhor Qualidade De serviço De trabalho Não É só paixão Só isso Mas vocês Mas vocês acham Que dependendo Mas vocês acham Que dependendo Do bug Você pega um cyberpunk Você acha que Futuros lançamentos Do estúdio Eles podem sofrer Um impacto por isso No caso Da CD Difícil Porque vai lançar Um The Witcher Não vai vender Porra Claro que vai vender Mas não sei O quanto O quanto Vocês acham Que outros estúdios Que talvez Não tem a grande expressão Pode prejudicar Sabe Mais pra frente Lançar um jogo Eu acho que um Que teria se ferrado Era Avalanche Lançando Hogwarts Agora Se ele tivesse Ele tem os bug lá De jogo Open World Normal Se ele tivesse Vindo quebrado Esse sim Teria se manchado Muito mais Porque é o que Silk O Silk Que tem mais poder Mais paixão Mais gente Que é apaixonado Então acho que Alguns caras Tipo Se ferrariam mais E no caso Cyberpunk O jogo é muito bom O jogo é muito legal Me dá um exemplo Dessa da Avalanche Da do Hogwarts Vamos supor Lançou quebrado Você não acha Que ia vender A mesma coisa Que vendeu? Sim Porque o pessoal Tá descobrindo A pergunta do Alan É num próximo Mas a pergunta do Alan É no próximo Entendeu? Ah no próximo O outro jogo Da Avalanche Entendeu? A Avalanche Nessa um outro jogo A galera vai lembrar Do Hogwarts Não vai comprar? É esse o ponto Essa é a pergunta Essa é a pergunta Vamos achar que não Agora vai ser diferente Isso Eles mudaram Agora tá bonito Comigo vai mudar Comigo vai ser diferente O mercado de game É isso É loucura É paixão É vamos que vamos A gente reclama na internet Foda-se É que a gente só chega no Twitter A gente não faz passeata na rua Entendeu? É Exatamente E no longo prazo Não tenha nenhum impacto Pra esses caras Tipo Sei lá Cyberpunk por exemplo Não teve nenhum impacto Pra cedir Nenhum Cara no curto prazo Não teve As ações dela Baixaram Ali Foram duas coisas Hoje foi paralelo O jogo se pagou Em duas semanas Todo investimento deles Voltou na venda Mas o que eles tiveram De perda Mesmo com o reembolso Que eles tiveram Que dar pra galera E tal Mas a perda de ações Foi um negócio Que aí não é do jogo Uma coisa mais Institucional Da empresa Do estúdio Aí é Não Valor de ação mesmo Que não se recuperou Até hoje Até a última vez Que eu li sobre isso Mas em questão de Então pode falar Que a empresa Perdeu dinheiro Pelo lançamento Desastroso Mas lançou Mas continua Vivendo Crescendo E lançando jogo Tudo bem E se lançar O The Witcher 4 Ó Vai lançar Lançou o anime O anime do Cyberpunk Ganhou vários prêmios Como o melhor anime do ano Não sei o que Vamos lá Vai lançar agora Uma DLC Lançou um patch De ultra realismo Pro Cyberpunk Vai lançar Tá pra lançar agora Vai lançar uma DLC Tá fazendo O The Witcher 4 Tá fazendo A temporada 3 O The Witcher Então sim Não sei Não, tudo bem Mas o ponto Mas o ponto A empresa teve menos lucro Do que ela Estava esperando ter Entendeu Tipo, ainda é uma empresa Que tem a meta dela E que, puta Foi um lançamento Desastroso Que ela Deliberadamente Pode ter acelerado Pra ter que lançar Ela perdeu dinheiro Então eu não sei Até que ponto Eles vão continuar Tanto que a gente vê Depois do caso Mais famoso Que foi o do Cyberpunk Que parece que A galera surgiu ali E, puta Vamos reclamar demais De bug e tal Muitos jogos Postergaram o lançamento A gente tem vários exemplos De jogo aí Postergando Então deve ter um motivo Sabe Entendo 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 O que vocês falaram Entendo Aqui no site Investing.com Peguei os valores Da ação Da CD Project Red Ao vivo Tá Ao vivasso Quem sabe Fazer ao vivo Quem sabe Fazer ao vivo Quando lançou realmente Cyberpunk A ação despencou Tá aqui Tava na casa Dos Ó É Oitenta Não, peraí Cento e treze Caiu pra Oitenta Oitenta e cinco Oitenta e cinco Sabe quanto é hoje? Cento e quatro Aqui ó Só duas coisas aqui Do chat Primeiro a gente Lê o chat Sim Pedro Mas é uma questão Aqui dos melhores Amigos Brincadeira A gente tá lendo Que tem que deixar A discussão rolar Aqui também Mas aqui ó O Silvio que trouxe Um ponto importante Que isso a gente Também tá vendo Todo mês Sai notícia nova disso Então ele fala assim O problema É que quando faz o fracasso A empresa continua Né Enfim Tá aí Segue a vida Mas os estúdios Pequenos fecham Corta a gente Porque enfim Você precisa bater o piano Lá embaixo Né E aí a comunidade Não vê Mas realmente O que tem de estúdio Fechando Ou sendo comprado Né Porque perdeu muito valor Né Nunca antes visto Ao mesmo tempo Teve uma bolha Abriram muitos estúdios Né Ao longo desses anos E aí eu acho que né Atingiu o pico Tá caindo Então tem muita coisa Aqui no meio Que tá acontecendo Mas realmente Impacto acho que tem Né No final Aí E eu acho que assim É Porque eu não concordo Muito com ele Ah Eles não ligam Eles vão lançar Sempre com bug mesmo Todo mundo vai comprar E foda-se Se fosse assim A gente não teria O adiamento De vários jogos aí Né Porque provavelmente Ainda não tava pronto E aí falaram Olha Em vez de a gente Queimar a imagem De prejudicar a longo prazo Vamos segurar E postergar o lançamento Eu acho que prejudicaria Mais na verdade Do que esse adiantamento O negócio já tava ruim Aí eles deixaram Aí eles deixaram Menos pior Pra poder lançar depois Mas não Formal nem nada É isso É o que tinha E pra hoje Entendeu Vai assim mesmo Eu não sou otimista Também não Eu sou nessa pegada Aí também Tipo Porque pra ser bom Tem que não comprar Mercado de consumo A empresa só se adapta Se não tem demanda Agora Tem demanda Mesmo eu lançando Qualquer coisa Vai ter coisa Vamos fazer The Witcher Quatro meses Sim Não sei se vai chamar quatro Mas é um novo jogo Do The Witcher Eles soltaram um medalhão Que era um medalhão Que nem existe nos livros Falcão Sei lá o que Na neve Do Níncia E aí Confirmaram que era Um novo jogo Do The Witcher E que era Não é jogo Tipo um novo jogo De Gwent Um jogo Estou vendo os bugs Do Pokémon aqui Jesus Cristo É um negócio bizarro Eu já acho muito louco Tem vídeos muito bons De bugs Olha essa mina Loucona Parece a Exorcista Vocês estão querendo Tocar Vocês estão querendo Tocar no coração Das pessoas hoje A Marcela Fala de Pitty O Fefo Fala de Gwent Aí não dá Vocês deixam Os nossos meninos Aqui Na saia justa Dá uma segurada Aí Respeito Nossa Acabei de ver Uma atrocidade No chat Aqui The Last of Us 3 Ou Witcher 4 Meu Deus Amado Céu Qual que você prefere Ah Pelo amor de Deus Não me pergunto Não me pergunto Isso aí Pelo amor de Deus Pra mim É mais claro O The Witcher 4 O One também O The Witcher 4 Não é porque Ele tem todas As versões Do The Last of Us Caralho Aqui Tô falando aqui A linha É Que normalmente Os estúdios vão na linha Do a dia Até ser jogável Depois a gente resolve Os bugs mais graves É Aí depois lança Os pets da vida E tá tudo certo Boa Por um, dois meses E depois esquece Outro Outro tema Que rolou também Aí essa semana O título é É o Hogwarts Legacy Então assim O jogo Cara Agora vai Não dá pra falar Vendeu pra caralho Estourou Enfim Mesmo com todas As polêmicas Em torno da autora Do Do livro E tudo mais Deixa eu ver Se tem um vídeo legal Pra pôr aqui Que não seja um Então Enfim Jogo sucesso Porém Todo esse sucesso Dividiu um pouco A comunidade Muita gente amou o jogo E muita gente Falou Cara Não sei o que Vocês estão vendo Nesse jogo Que não tem nada De mais E aí Dividiu a comunidade Que gosta de tretar Por qualquer coisa Obviamente Ainda mais sendo gamer E aí Obviamente Todas as mídias Ganharam em cima disso E começaram a falar Se o jogo era bom Que o jogo era maravilhoso Não sei o que Pra alfinetar a galera E gerar interação Engajamento Logo em seguida O número de jogadores Caiu Cacete Tipo Coisa de duas Três semanas Um mês depois do lançamento E aí Os caras foram lá Agora Vamos cutucar Quem gostou do jogo E falar que o jogo Foi um fracasso Porque todo mundo Parou de jogar E aí Tem várias Opiniões Sobre isso Depois Vem uma outra notícia Que o problema Não era As pessoas Terem parado De jogar Foram que as pessoas Não terminaram o jogo Só 25% Dos jogadores Ou das contas Teriam Conseguido O último ativo O último troféu Então as pessoas Nem chegaram A terminar o jogo Tá vendo como jogar Chato pra caralho Ou seja A mídia aí Ganhou dos dois lados Atirando todo mundo Eu queria saber O que você achou Do jogo Se você acha Que é uma métrica legal Queda de jogadores É uma métrica legal Pessoas não terem Terminado o jogo Eu gostei do jogo Me diverti bastante Inclusive assim Foi um jogo Que até pra quem Não é fã Do universo Que não leu os livros Ou que não viu os filmes Gostou Exemplo você Você se divertiu também Jogando Depois você pode até Falar um pouco mais Da sua experiência aí Mas eu gostei E eu acho que essa métrica Sinceramente assim Foi mais pra ganhar Clique mesmo Porque não faz muito sentido É um jogo Single player Então é normal Que vá cair A média ali De jogadores Agora o que assusta Isso não é exclusivo Só do Hogwarts Legacy Mas muitos jogos Fica nessa casa Dos 25, 30% Das pessoas Que efetivamente Terminam Isso é um pouco Preocupante Porque galera Compra Deve ter muito jogo Na biblioteca ali Joga sei lá 10, 12 horas Não sei E não fecha Não tá interessado Em finalizar a história principal Mas agora A queda no número De jogadores É natural Acho que isso daí Foi discutido muito mais Pra aproveitar A discussão Que tava em alta Que você comentou Tipo Puta Não Vocês vão comprar o jogo Vamos boicotar o jogo Aí agora Não Vamos falar mal do jogo Que ó Você viu Foi porque a gente Falou pra boicotar o jogo Agora tem muito jogador Que parou de jogar Então Acho uma besteira Um boicote Isso que ela falou É interessante Porque Quando começaram a ser Essas notícias Levantaram lá Que jogo Elden Ring Skyrim The Witcher 3 Tiveram realmente Entre 20 e 30% Só dos jogadores Que também terminaram os jogos E aí eu busquei alguns jogos Aqui Cara Realmente Você olha Os Batmans Tá entre 30 e 40 Cara COD Modern Warfare 3 Tem 55 Então COD Modern Warfare 3 Tem 50 e 90 Dos que eu olhei aqui Wolfenstein World Blood 57% É o maior Do que Dos que eu achei aqui Você achou alguma Maior que isso? Então Tá vendo Na média É assim mesmo Tá vendo É isso Cara Pessoas dentro O jogo E depois termina Mas assim Pior que às vezes Nem termina Essa questão E É aquele negócio Não termina E tá tudo bem Eu tava vendo Que Em média Que os jogos Pelo menos Os que eu peguei De maiores nomes Que eu fui lembrando GTA V The Witcher 3 Red Dead Redemption 2 Elden Ring Todos estão entre 20 e 30% Elden Ring Talvez por ser um jogo Só os likes Aquela coisa um pouco mais difícil É o que tem menos Desses que eu falei Tá entre Tá em 20 E pouquinho aqui Todos esses Claro Com dados da Steam Então por exemplo No caso de Que me chamou mais atenção Foi o Cyberpunk Na verdade Que ele tem 13,43 Então assim Por que que não saiu Uma notícia De que ninguém Tava terminando O Cyberpunk Porque já tinham Trocentas outras coisas Acontecendo lá E galera metendo o pau Porque tava o jogo Travando e tal Então acho que não tinha Mais muito o que falar Mesmo E só botaram aí Como clickbait Essa manchete Dark Souls 3 Eles tem 23% E aparentemente é a média Da galera De treinar no jogo Não é O que eu vi Que foi a mais Foi o God of War E o Spider-Man Quando lançaram na Steam Só que aí eu peguei a média Quando lançou Pro Playstation Eles estão em volta De 70% Que terminaram o jogo E talvez tenha Alguma coisa Tipo assim Pessoas que jogam Que curtem A temática do jogo Ah, eu gosto de Harry Potter Eu gosto de Spider-Man Eu gosto de Batman Que é meio De conhecimento coletivo Essas coisas, né? Falaram no chat Aqui justamente isso, né? Que juntou Gamer e Geek E aí São coisas que não Funcionam muito bem Aqui, né? E aí sim Tem remake do The Witcher 1 Sim, verdade Estão fazendo também Esse vai ser Essa informação Que a Marcela trouxe aí Do God of War Do Spider-Man Ter um percentual maior De jogadores que concluem Entra naquele ponto Assim, né? São jogos mais lineares também, né? Mandaram aqui no chat Que ninguém aguenta mais Jogo de mundo aberto Eu acho que Eu nem peguei Nenhum Assassin's Creed aqui Porque senão Dessa última trilogia Não ia ter E realmente assim Eu acho que Talvez a galera Foque tanto Nas outras missões Nas outras coisas Que tem pra fazer Que enjoa mais rápido Do jogo E acaba tipo Abandonando Antes de fechar mesmo Pode ser, tá? Porque pelo menos O God of War E Spider-Man Nesse exemplo Que talvez Se pegar Last of Us O 1 e o 2 Também tem um percentual maior Uncharted Uncharted Exato Então Não, é Assim Não dá, né? É o que eu falo, né? Quando sai Trailer do Qual que foi o último Que eu falei isso? Starfield Mais de 10 mil Planetas pra você Poxa, eu não vou jogar Entendeu? Não vou jogar Mapa, hein? Quando os caras começam Novo jogo Do Assassin's Creed Mapa maior Que todas as Não vou jogar Não vou jogar Vai ter como Estima-se que o jogo tal Leva 100 horas pra terminar Não vou jogar Ah, mas se fosse o Kingdom Hearts Você jogava Ah, tem uns 500 milhões de mundos Agora vai pegar a Disney Vai pegar o Pico Vai pegar o Tudo Mas pô, mas aí você tá pegando Meu jogo favorito Ah, beleza Você tá indo no, né? Então, mas você joga, velho Ué Mas eu não jogo 500 horas você joga Mas aí é que tá Quando você Eu tenho, por exemplo 70 horas de Vampire Survivors Mas não jogo 70 horas de Assassin's Creed Entendeu? É o mesmo jogo É, eu acho que são coisas assim O negócio do Open World Que é o que o Teu falou Que acho que Algum de vocês citou aqui Que ninguém aguenta mais Open World Assim, né? É um negócio Massivo Cansativo Você quer só sentar e jogar, né? Tem o Ariel Do nosso quest Ele não começou o The Ring até hoje Ele fala Cara, The Ring é um jogo Eu preciso sentar e jogar Eu não consigo ter 4 horas Pra fazer isso Eu tenho 1 hora por dia Pra jogar Não dá pra você jogar De pouquinho o The Ring Uma hora no The Ring Você só Tá sofrendo o primeiro boss É, eu tô enrolando Tem que usar Tem que jogar no horário comercial Não tem jeito Aí queimando o The Ring Ou você joga Você trabalha Ó, teve um comentário Joga enquanto você trabalha Vai saber Então, teve um comentário No chat aqui, ó É Tá falando que Ela falou assim, ó Foi o Eu não sei quem Eu sei o que Sacrifice Falou assim Eu acho que o maior problema É o tamanho dos jogos Dedicar mais de 20 horas Pra jogar É coisa pra quem Tá na escola Ô, louco Que isso Chamou a gente aqui De tudo Quinta B, hein Ó, só tem Quinta B aqui No Talks Quinta série B Eu tô brigando E por isso O mesmo jovem Mandou essa daqui Quando o God of War Saiu Eu tive que zerar Em três dias Porque trabalho Tive que dedicar O fim de semana todo Pra poder zerar Antes de trabalhar É por isso Que o Nick Deme É sacrifício, velho É isso É sacrifício, porra E aí Você faz um negócio Pra resolver logo E você não curte o jogo Você fica ali Só querendo acabar Você não presta atenção Nas coisas Você vai correndo Aí, pô Não adianta também E isso acontece Por exemplo Hogwarts Comecei o jogo Na hora que vi tudo aqui Falei, cara Esse jogo é muito louco Eu vou fazer tudo Eu vou platinar Eu vou platinar Eu vou platinar esse jogo Trinta horas depois Eu tava esquipando cinemática Eu não faço isso Nenhum jogo Eu tava esquipando Eu não aguento mais isso Eu quero acabar esse jogo Pelo amor de Deus Então assim Né Jogo é repetitivo Jogo é uma repetição Qualquer jogo Ele é uma repetição De alguma coisa Tem repetição legal E repetição chata O Hogwarts se cansa Ao longo do caminho Eu acho que tem duas coisas Que impactam isso Que você tá falando Pelo menos pra mim Eu também sou desse Depois de um tempo Eu tô meio que Ai, deixei logo Mas eu acho que tem duas coisas Do porquê Primeira A oferta de jogo Porque tem tanto jogo Ofertado hoje Que você pode comprar e jogar Que você já não aguenta mais E você quer ir pro outro Por causa de ter tantos Eu acho que isso é uma coisa E segunda coisa É esse negócio Que o mundo aberto tem Que é de te De te ensinar tudo E de mandar direto Sem você ter nenhum esforço Pra onde vai Então Ah, pegou a quest Beleza O cara fala assim Ah, fale com fulano de tal Lá nas montanhas Cara O próprio mapa já te fala Já que as montanhas Tá aqui ó Já te pina o cara Assim ó Tum Só vai Você não precisa nem pensar Você não gasta Uma célula cinzenta Pra poder encontrar esse cara Você só segue a trilha E troca ideia Aí você chega lá O cara fala Beleza Agora você vai na floresta E procura um baú enterrado O próprio mapa já vai pinar Assim ó Tum Aqui Cara assim É como se você estivesse Sei lá cara Só Só Passando o tempo Entendeu Não sei Você não raciocina Não tem puzzle Não O jogo é fácil Essas coisas também Dá vontade Deixa eu terminar logo Eu acho que pega O que o Fê falou Tem repetição que é legal E tem repetição que é chata Eles falaram aí Do Assassin's Creed Dos últimos Cada vez mapa maiores Eu mesmo Eu joguei Sei lá Quase quarenta horas Do Valhalla lá E meu Abandonei Porque eu não aguentava mais O jogo Sabe tipo Vai pra vila Mata todo mundo na vila Sai da vila Então assim Mas acho que é um Um pouco do mundo aberto Era o que os usuários pediam E você talvez Agora já esteja se cansando Eu acho que Tem uma coisa Que todo jogador gosta Que é progresso Você quer sentir seu progresso Você vai jogar um jogo online Alguma coisa Você quer vencer Subir no ranking Você quer jogar um jogo online Você quer ficar mais forte E progredir na história Nas coisas No jogo open world Isso não é tão claro Porque você fica tanto tempo Fazendo side quest Explorando Que aí quando você volta Está tão forte Que você não sentiu O seu progresso Porque você estava fazendo Um monte de coisa difícil Aí você volta Para fazer as fáceis E aí o progresso perde Por isso que jogos Tipo Dark Souls Uncharted The Last of Us God of War São mais lineares Eles fazem tanto sucesso As pessoas terminam mais o jogo São mais felizes E falam tão bem do jogo Além do que É muito mais fácil de fazer Não tem tanto bug Você controla muito mais O que os jogadores vão fazer Quem mais puxaram aqui Eu falo isso Mas tenho mais de mil horas Em Street Fighter V Já dá para tirar X1 Com o Lucas Aí Lucas Cara Quem te falou isso aí Essa eu quero ver Quem mandou isso aí Silk Sacrifice É mais de mil horas Em Street 5 Ah Qual que é o ranking Qual é o ranking Não Você me fala o ranking Dependendo do ranking Que for Dá para jogar Aí dependendo do ranking Que for Não dá para jogar O último mundo aberto Foda mesmo Foi Red Dead Redemption 2 Caralho Diamante É uma boa provocação Mas eu acho que sim mesmo Bom mesmo Bom mesmo A história é boa Pra mim A história é boa Mas não A gameplay assim A mapa Coisa eu acho Achei fácil Não dá para colocar Elden Ring nessa aí não Não É que é muito bom Mas não tem os detalhes Que tem o Red Dead Né cara Ah sim Eu acho que o negócio Do Red Dead É aquela coisa Do mundo Parecer mais vivo E tal Mas é que o Elden Ring Tem um pouco disso Que o Will falou Que incomoda muito ele Que é assim Puta A maioria dos jogos De mundo aberto Já te dá Onde você tem que ir E tal O Elden Ring É um pouco menos Não dá nada Na verdade Bem vindo Bem vindo Se fode aí Eu acho mais legal mesmo Toma aí o controle Aperta os botões E boa sorte É Só que aí Já perdeu do outro lado Que é a história Tipo Podia juntar tudo Sabe Pegar a história Do Red Dead Redemption E a mecânica Gameplay do Elden Ring E juntar Sei lá Não Mas a história De novo né A história Aí agora Eu vou defender Igual eu sempre falo A história do Elden Ring É muito boa Só que ela não é Ninguém te conta ela É esse o ponto Mas é isso Mas é isso que eu quero dizer Ninguém te conta É igual a essa pegada Ninguém te conta Você tem que ir lá Descobrir ela É isso Tem que pôr no YouTube Depois É isso que tem que fazer Ou você joga mil horas De Elden Ring E acha os itens Derrota todos os boss Vê todas as cinemáticas É um jeito diferente De contar Eu acho legal Eu gosto Porque você vai descobrindo Coisas que outros jogadores Não sabem Quando vocês conversam Tem coisas pra falar Obviamente que hoje Você vai no YouTube Vai lá no VatVidia E o VatVidia Te conta tudo Com os seus documentários Lindo Maravilhoso Perfeito Sem defeitos Mas é o outro oposto Concordo Já não te fala Te fala de menos E assusta muito o jogador Mas o fator surpresa Do Elden Ring É o mais legal Eu que nunca tinha jogado Nenhum da série Achei muito Muito bom Isso Você tá lá De boa Cavalinho Daqui a pouco Parece um dragão No nada É muito bom Boa Ah, e é só agradecer aqui Vitão Obrigado pelos 5-bits Junto Boa Acho que aqui foi, né? O cara falou Que é diamante Aí, ó No Street Fighter Ah, então já tá lá em cima Diamante Ultra Diamante Mestre Grand Mestre Platino Mas já são Já são rankings Lá em cima Já Da hora, velho E você tem qual? Ah, não sei com o que eu tô Mas eu sei que O diamante Nem sabe Nem sabe Tem vergonha Eu pergunto Só pelo ruê mesmo Eu sei Não, eu sei que o diamante Tá acima do meu Com certeza Mas demorou, mano Se quiser casar 10 conto aí Num online Demorou Tá chocando É É Boa O próximo tópico agora É Eu nem sei que vídeo Eu vou pôr aqui Mas é Foi na Grete Um pornozão Horário comercial Aqui ainda 9 horas 9 e 20 9 e 20 Franquias famosas Que a gente não jogou Ah Franquias Jogou nada Jogou parcial O que que acontece, né Rolaram algumas polêmicas aí Com alguns influencers Que Enfim Ah, não fala aí Não fala aí De novo Não Ele tá quieto Pode É, não Pessoas pequenas aí Que tentam ser influencers Enfim Infelizmente não chegou O tamanho do Brad Mas Que foram Teoricamente Né Enfim Tem muita mentira Nessas histórias Foram desmascarados aí Que na verdade Não jogavam porra nenhuma Do que falavam Que jogaram E a gente decidiu Trazer esse tópico Pra vocês Pra falar jogos Que a gente não jogou E por favor Coloquem no chat aí Franquias que vocês não jogaram E aí Mas nunca jogou Assim Sei lá Joguei uma vez Mas eu nunca peguei Parei pra jogar Sabe Acho que é Pouco esse o conceito Eu posso começar aqui Com algumas, tá Franquias famosas Que eu não joguei É Halo Eu nunca joguei Nenhum Halo Vive entrando em promoção Bom, tem no Game Pass Todos os Halos Eu nunca joguei Nenhum Halo Eu nunca joguei Gran Turismo Também nenhum Gran Turismo Nunca peguei Quando eu era criança Na casa de alguém Tava com o Play 1 Joga uma corrida Jogava Mas nunca peguei Parei pra jogar Gran Turismo Metal Gear Nunca joguei Nenhum Metal Gear Nada Medal of Honor Nunca joguei também Medal of Honor Persona O Shin Megami Tensei Nunca joguei nenhum Bayonetta Não joguei nenhum Pikmin Não joguei nenhum Mass Effect Também não joguei nenhum Peguei alguns aqui Que eu fui lembrando Quando eu falo assim Parece que não jogou nada É São os que eu não joguei É Carregada Eu vou tomar Metal Gear Solid Quem não jogou Ô louco Vou embora Metal Gear Solid É tudo nesse mundo Cara Não quer dizer Que eu não gosto do jogo Eu nunca joguei Sei lá Nunca parei pra jogar Quem quer puxar aí O próximo aí Eu nunca joguei Final Fantasy Eu já tentei Não consegui me adaptar Com o negócio de turno Aí eu só consegui mesmo Acompanhar por vídeos As coisas Pesquiso a história Gosto Acho muito legal Nossa Pegar e jogar Mas você não gostou Do turno É dos antigos Tá falando dos antigos Mas então você não gosta De RPG antigo de turno Então Não gostava Realmente não gostava A maioria não joguei Não dava atenção Nem nada Hoje em dia Eu já Eu já olho assim Até que isso aqui é legalzinho Entendeu? Então eu mudei um pouco Esse gosto Mas aí pegar Uma saga Final Fantasy Tentar entender e jogar Aí eu falei Não, tô de boa E aí eu nunca joguei Boa Eu nunca joguei Chrono Trigger Nunca joguei Sei que é um jogo Muito top E provavelmente Que eu iria adorar Porque até gosto Da Antigão RPGzinho Eu gosto Deve ser muito top A história Nunca joguei E cara Um outro exemplo De jogo Que eu nunca joguei Que é mega famoso É Metroid Nunca joguei Nenhum jogo Do Metroid Na minha vida Nunca nem Eu só vi o YouTube Mas nunca joguei Nunca peguei De um amigo Nunca 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 Gostaria também O Metroid Eu joguei Bom Quase que posso dizer Que eu não joguei Metroid Porque eu joguei Os Prime Que era do Gamecube Que era a primeira pessoa Bem diferente Do que é os Metroids Normalmente Mas Final Fantasy Eu joguei bastante Pelo menos Desse mal Eu não morro não Você, Luca Você jogou tudo, né, Luca Não tem nada Que você não jogou Cara Juro pra vocês Eu tô aqui Mano Ó Joga um nome Só porque você Só porque você Tá falando Lembrei de outro Que eu nunca joguei Também Fable Ah Essa também é foda Cara O rei da platina Aqui O rei dos jogos Joguei tudo Cara Não, tô brincando Tem bastante Tem bastante jogo Que eu não joguei Tem bastante jogo Que eu não joguei Mas Halo Por exemplo Eu joguei Por incrível que pareça Quando eu tinha Xbox clássico Na época que todo mundo Comprava o Playstation 2 Eu tive Xbox clássico E eu joguei Halo E foi quando eu conheci Halo Mas o tema É que você não jogou Não Tudo bem Eu estou falando aí Porque é um jogo Que a maioria aqui Então, mano Fala na sua vez Puta que paria Sempre, mano Levanta a mão Caralho Levanta a mão aqui no chat Pra falar, caralho Mas enfim Cara, acho que jogo Que eu não joguei Ah, Metroid Eu tentei jogar Agora no Switch Não esse último Que foi lançado Mas o anterior Era esse E cara, eu achei Uma droga, cara Tá vendo? Jogou de novo É um que você não jogou, velho Cara, eu sei Não, não Pikmin eu não joguei Kirby A série Kirby É uma série que eu quero jogar Eu não joguei Boa, essa eu não joguei também Verdade Aqui, estão mandando você Responder a pergunta E estão falando que você tem cara Que nunca jogou Dead or Alive Aquele de vôlei, sabe? Cara, já Das meninas de biquíni É, no Playstation 2 Mas não é legal aquele jogo Tipo Caralho, mano O Vitão falou um negócio aqui Eu nunca joguei Resident Evil Mentira Isso é mentira Ele falou também No particular aqui Que ele tá mentindo Ele falou isso só pra Te impactar Mas é mentira Cara, assim ó Mas eu joguei Eu joguei pouquíssimo Resident Evil Eu joguei o Eu joguei o 1 Eu não joguei 4 Eu não joguei também não 5 ou 7 Foi isso Relativo que eu joguei Joguei com a base De 9 e 10 Eu, né Eu gosto muito de filme de terror Tudo bem e tal Mas jogar coisa de terror Eu entro em pânico Então assim Eu nunca consegui Nunca nem tentei jogar Quando eu vi a Resident Evil Eu adorava Silent Hill Eu adoro esse jogo Mas nunca nem tentei Jogar nenhum Porque assim Eu entrei em pânico Na missão de terror Do Harry Potter Entendeu? Então assim Eu não sirvo pra jogar Esse tipo de coisa Mas eu gosto muito Então eu vejo Speedrun Muito speedrun Eu assisto E gameplay dos jogos Já vi todos Já vi a história Do Resident Evil Já pesquisei tudo Mas assim Nunca joguei Você sai gritando Pela sala Você falou algum jogo Bem famoso Que você nunca jogou Sentiu um pouco De falta disso aí O Kirby O Kirby eu não joguei É um jogo famoso Ah, já sei Zelda O próprio Zelda Tipo, eu joguei Ah não, eu joguei também Mas eu joguei o Game Time Eu não sei o jogo Ai meu Deus Me salva Eu não sei Eu não sei Eu não sei Deve ter Deve ter Mas é difícil Se pegar uma saga Famosa assim É difícil Não é Ah, Mass Effect Ah, Mass Effect Não joguei Olha, Mass Effect Gears of War Gears of War também não Gears of War também não Baioneta, você jogou? Eu falei do Baioneta Não, Baioneta Você jogou? Ah, mas é que Baioneta não entra Nesse patamar Eu acho É grande, velho Pode não ser Os maiores Mas é grande É grande, mas é tão grande Mas é grande David May Cry Um jogo que vocês não jogaram David May Cry eu joguei Um jogo que vocês não jogaram aí Com certeza É o Bioshock Que é um jogo Que é maravilhoso Joguei o primeiro Perfeito, lindo Muito bom Nunca joguei Nenhum E esse eu não sei nada Também Você nunca jogou The Witcher E eu nunca jogou The Witcher Tem isso também Nossa Quero saber aí Quem nunca jogou Um Fifinha Os ouvidos sangram E aí Quem nunca jogou um Fifinha Todo mundo jogou um Fifinha Assim Jogar Jogou Mas Né Falar que foi uma escolha incrível de vida Assim De coisa Né Olha lá Estamos falando aqui também Que fazem speedrun de Resident Evil 2 Remake Aí ó Duvido Esse eu gostei Muito bom O cara jogou os dois piores Tá falando eu Joguei os dois piores O 5 e o 7 né Galera não gosta né O 5 é uma bosta mesmo Cara o 5 é osso Mas o 7 eu acho bem da hora Eu só consigo lembrar de vocês Por conta do logo Que falam que é uma coisa horrível É Resentível É a primeira coisa que eu lembro Quando eu falo de resistível O 4 é ruim Pô O 4 é muito louco O 4 é legal O 7 é animal O 4 e o 5 é os dois piores O Sil que acha Bloqueia Tem gente no chat aí Falando que nunca jogou Fifa Vai bloquear Bloquear Ué É uma pessoa pura Intocada pelo mal Graças a Deus Nunca foi corrompido na vida Que isso Tá do lado Quem aí nunca jogou Tomb Raider Eu joguei Onde você jogou Nossa eu joguei Ó eu joguei Mas eu joguei os novos Os antigos eu não joguei Você não chegou a jogar o do Play 1 1, 2, 3 De novo Ia na casa do amigo meu Ele tinha A gente jogava lá um pouquinho Mas eu tentei pra jogar O Will ficou impressionado E Elder Scrolls Elder Scrolls eu joguei um pouquinho do Skyrim E o online Eu também Eu só joguei o Skyrim online Cara Mas os Tomb Raiders Os primeiros São muito mais legais Do que esses novos Nossa História Dificuldade Cara Eu não acho Quer dizer Do 2 Eu não entendia nada da história Eu joguei o 2 Do Playstation 1 Joguei o 3 também Mas eu joguei o 2 E eu não entendia Absolutamente nada da história Eu simplesmente jogava por jogar Dava os pulos doidos dela Ia pra piscina E só E eu não entendia nada da história Então assim A piscina Aqui Quem nunca jogou LOL Ah não Essas coisas Vai começar a baixar Eu nunca joguei LOL Eu nunca joguei LOL Alô Sam Eu vou sair Nada Nada Nunca joguei LOL Nunca Já vi Pessoal jogando Mas nunca Eu Não sei se jogar uma partida Nunca joguei Fortnite Outro jogo grande Também nunca joguei Nunca joguei Joguei uma partida só na vida Nunca nem tentei Minecraft Nunca joguei Minecraft Nunca abri o Minecraft Se liga essa O único Pokémon que joguei foi de caçar na rua pelo seu lugar Puta que opário Nem o nome Perguntar o nome desse Pokémon ele vai se perder Mine nunca joguei Joguei uma partida Nem Dota Dota joguei já também Joguei com o Edu já Triste Nunca joguei Mario World Eu nunca joguei Doom Doom Nunca joguei Doom Doom Nunca joguei Caramba Isso é da hora mesmo Mas eu gosto muito Acho muito legal Só não joguei mesmo E o Mormon vazou Não vazou Trocou as câmeras Agora voltou Agora voltou Mas quer ver Um Sonic eu joguei adulto já Eu nunca joguei Sonic Quando eu era criança Eu não joguei A criança eu nunca joguei Cara Esses dias eu peguei pra jogar o Sonic 1 De novo Aqui no Aquele Raspberry Aqui é o cara No fliperama ali O Cara é difícil Eu não consegui chegar no final E aí eu falei Caralho Que puta Tinha que tentar de novo Hoje em dia Vai que vai Até o final Direto Direto Nossa Eu nunca joguei É que MMO É que MMO Eu joguei muito pouco Muito pouco Eu baixei Vi lá Mas nossa Achei muito esquisito E não joguei não Não fui pra frente não Não Horrível O Will se impressionou Que teve gente no chat Falando que nunca jogou Resident Evil Eu nunca joguei também Claro Já vê na casa A pessoa jogando Tudo Você jogou sim Eu mesmo Você jogou Você jogou com a gente Sério A gente jogou o 7 Na casa do Fofo No VR Você tava com medo de jogar Não Tudo bem Não Mas aqui Jogo um pouquinho É Eu joguei pra caramba Os primeiros De pegar Jogar um pouco Mas eu nunca fechei o jogo Sabe Jogar mais de 3 horas Nunca joguei Nenhum deles Entendi Entendi Caramba Fable Fable também não Os que O Will falou Tanto o Metroid Quanto o Chrono Trigger Também não Tem bastante jogo Que eu não joguei aí Mas eu acho que O mais famoso Provavelmente é Resident Evil É meio bizarro Eu não ter jogado nenhum Joguei Silent Hill já Mas não joguei Resident Evil Boa Acho que era mesmo É Que o Suiko falou Que esses jogos antigos Eles eram difíceis Justamente pra poder Prender a galera Tem alguns vídeos Na internet legal Que a galera fala Que tinha uma pegada De ser difícil Pra você não conseguir terminar E você alugava a fita E tinha que devolver E tinha que alugar de novo Ou no fliperama Pra você ter que colocar Mais ficha Enfim Acho que tem muita história E eu acho que os caras Só Eram doentes mesmo E as crianças eram doentes também E todo mundo conseguia jogar Ele tinha muito tempo livre Entendeu? Tipo, foi isso Banidos Banidos, véi Ué, as crianças Éramos nós E o jardineiro é Jesus Todos jogaram o Metal Slug Eu joguei O Slug Sim E agora lançou um novo Pra celular, né? Inclusive Eu fechei Aliás, não faz muito tempo Todos os Metal Slug Não tem que ver nada Do passado Só que eu fiz o esquema De Save State Sabe? Pra conseguir terminar Porque, cara É muito difícil É igual jogar Mega Man Jogar Mega Man X Mega Man ou Mega Man X É muito difícil Eu só fecho com o Save State Nunca jogou nenhum Mega Man? Ou Mega Man X? Não Não, acho que nenhum Não, qual que é o do X4, né? Que é do zero X4, X5 O X5 também O X4, X5 O X6 também Do zero Que veio também Naquele negócio De que tem uma mecânica Que parece que alguém Não sabia Polêmico Polêmicas Polêmicas Boa Galera, estamos chegando Aqui no fim É Nossa próxima Nossa Vocês preferem jogo Em primeira ou terceira pessoa? Eu prefiro em terceira pessoa Falar bem a verdade Se eu jogar muito tempo Jogo em primeira pessoa Eu fico tonto Eu não consigo mais jogar Em primeira pessoa É muito difícil A não ser que seja de tiro Não, é De tiro beleza É bom Se off-tives é em primeira pessoa Eu não atiro Dishonored também Skyrim é a terceira pessoa Primeira pessoa, desculpa Primeira Mas dá pra jogar de terceira também Tem uma opção Mas não funciona legal Fica difícil E se eu não me engano É mod Não, não O jogo oficial Não consegue jogar Mas ele fica aquela câmera Do Resident Evil Sabe? Do ombro É sim É esquisitão É difícil Boa Bom, o último tópico Que a gente tem aqui É falar um pouco Dos lançamentos Que vão ter aí Nas próximas Semanas Próximo mês Bom, acho que é isso Vou ficar aí Esse comentário Ó, então a gente tem Alguns aqui Eu mandei a lista Se vocês quiserem olhar Aqui a lista E falar o que vocês estão Mais ansiosos Honestamente Olhando essa lista aqui Falar que eu gostaria De jogar alguma vez O Creed Rise to Glory Gostaria Uma vez Pra ver como é Mas eu não vou Comprar o VR Pra isso O que mais Tem aqui Então Meet Your Maker Meet Your Maker Foi o que eles deram Na Plus, né? É Já baixei isso daí Joguei Não curti nada Zero E no Play 4 Ele não tá tão legal Não, tá? Tem uma quedinha de frame Bem considerável Aí tem o Creed Green Grimoire Esse jogo parece ser legal Mas também Eu quero jogar Everspace 2 A quarta temporada Do Overwatch 2 Eu nem sei Por que que tá listado Como jogo novo Esse aqui Tron Identity Ghostwire Tokyo A galera fala muito bem Desse jogo Vai lançar pra Xbox E vai sair Game Pass Inclusive a galera Fala bem Eu não entendo porquê Parece meio de terror Mega Man Battle Network Collection Tá só 200 reais Pra jogar um monte de jogo De Game Boy Advance Pelo amor O Early Access É o último Mão de emulador Pois é Pois é, cara Isso é bizarro mesmo Disney Speedstorm Então aquele joguinho De kart Da Disney Tinha que ser de graça, né? Parece bem legal Parece bem daurinha Mas assim, né? Também tá 200 contos Os caras tão Praqueles Tão achando que é o que? Mario Kart, né? 160 Mais um Minecraft Dessa vez é o Legends Meio de aventura Um RPGzinho de aventura É, saiu já, né? Ele tava meio Meio caído 18 de abril É, foi a data Nas primeiras Reviews ali Galera Ouviram bem? 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 Horizon Forbidden West Burning Shores Esse é o VR Ou é a DLC A expansão? Não É o VR É o VR Tô jo... Não É a DLC Mas é VR Não é? Não é não Não é não, pô Do VR É o que eles já lançaram Já não tem nada A ver com o DLC É um jogo à parte Não tem nada A ver com o DLC Ah, é? Qual que é o outro nome? Do outro Não é esse? Não, é Malten Alguma coisa Malten Horizon Forbidden West Quanto tem que durar O DLC Burning Shores? Pô O Burning Shores Comecei a jogar hoje, pô Vamos ver qual que vai ser Mas mandaram no chat aí O Horizon é um jogo bom Mas também Bem repetitivo, né? Bem... O Cursino platinou, né? Nosso rei da platina Que pegou platina O primeiro eu platinei também Mas eu não fazia nada Eu não tava trabalhando Então... Final Fantasy Pixel Remasters Então, de novo Os remasters sujos de jogo Antigaço de NES e SNES Acho que essa é a segunda onda Se eu não me engano Esse tem o 4, 5 e o 6 O primeiro tinha o 1, 2 e o 3 É... Coffee Talk Episódio 2 Enfim, eu vou pular esse aqui Team Hearts Ad Infinito DNF Duel Esse DNF aqui Chama... É Dungeon Não sei o que Fighter lá É... Cara, é famoso pra cacete esse jogo Eu não sabia o que que era, assim E é um jogo de luta Com esse personagem desse RPG O Advance... Nossa, meu Deus Esse aqui também é nojento Advance Wars 1 mais 2 Reboot Camp É o remake do Advance Wars 1 e 2 Mas também Remake sujo Dead Island 2 Eu não fazia ideia Que os caras ainda estavam fazendo esse jogo Eu achei que a gente vai se desistir O primeiro é legal Eu gostei de jogar Nossa, você tá louco Você tá louco Você tá louco Eu gostei Eu gostei Tá louco, é horrível O jogo é horrível O jogo, ele é o tenebroso Eu joguei pra Xbox A minha vontade Joguei no Play 3 Muito pouco A minha vontade Era de espantar minha mãe, mano Quando eu jogava aquele jogo É um jogo realmente Mal feito Muito ruim Você não aprofunda a história Você... Ele me lembrou muito Um Far Cry Ali De zumbi Um Far Cry 3 ainda E sendo que ele lançou depois Eu achei bem Muito ruim Tipo, muito ruim Em vários cenários Assim Quando você morria E quando você voltava Eram umas coisas muito Muito bizarras Eu espero que o 2 Seja muito louco, né Inclusive hoje Lança amanhã, inclusive É, mas hoje Já o pessoal Dos youtubers Grandes Já estão jogando Já foi liberado hoje É, mas eu espero Que seja um jogo legal Isso eu quero jogar Com certeza E aí tem o After Image After Image Omega Striker The Last Case of Benedict Fox Deve ser aqueles joguinhos De... Investigação Investigação Brumbo The Mountain King E no final do mês Já 28 de abril Star Wars Jedi O segundo jogo aí da série Chama Survivor É, é um sozike de Star Wars Assim Joguei o primeiro Não fechei É... É isso Não achei tão legal não Não pretendo jogar esse outro aqui Mesma coisa que você Joguei e não fechei É, eu peguei também o jogo Mas não deu essa vontade de jogar Não, nem comecei E aí aqui no chat A galera tá falando pra pegar Todo mundo pegar o Street 6 Que lança logo Fazer um lobby fechado Pra todo mundo apanhar É... Inclusive a Marcela e a Lara Falaram que vão jogar o Street 6 Valendo 500 conto Caralho Valendo 500 conto? Falaram aqui Corroboraram que o Dead Island É horrível Só o mapa que era legal E aqui um elogio pra você Lucas Tão falando aqui Que você explana o ódio Melhor do que ninguém Nossa Não É uma impressão mano Não sou assim não Não, não Isso daí é muito Twitter Pode avisar aí o... Isso é muito Twitter Meu mano Pode avisar o Pedu aí Que é muito Twitter Agora na página dele Você vai ver que tem lá Tá tudo escrito Mano Mano Twitter realmente Me faz mal É muito Twitter e grupo do Telegram Pode apostar que é isso aí Mano Os grupos do Telegram ajudam Os grupos do Telegram Me ajudam com os meus problemas Pessoais Nossa ele tá até tendo declaração de amor aqui Amo ele Boa BB Então porra Então mano Aproveita que eu tô solteiro Quem vai sair do BBB hoje Lucas? Mano Eu lembro do Bambam e o Domini E da Sabrina né Sabrina Sato E do Alemão E do Alemão é Mas aí agora Eu tô meio por fora do BBB mano Mas eu posso ver aí Você quer por beleza? Vou ver aqui BB brasileiro Finalizar né Um gaming talk sobre Aqui terminando com o BBB Estão rindo ainda aqui Que você falou que o jogo Deu vontade de você espancar a sua mãe O que mais galera? O que mais que o chat quer saber? O que mais vocês querem falar? Algum tema que vocês querem trazer? Alguma coisa que vocês querem pôr pra fora do peito? Algum jogo que vocês jogaram aí? Vocês querem meter o pau? Ou elogiar? Ou não falar nada também Só agradece aí Que chegou no fim Queria só avisar todo mundo Que saiu mais uma DLC De Vampire Survivors E Que é um crime Esse jogo Não ser jogo do ano Isso é um crime Ó Tá aí Pelo Sua resposta Qual o jogo do ano em 23? Zelda Infelizmente Cara acho que não Acho que vai ser Zelda não Mas Zelda vai ser o que? Não o que vai sair no resultado Meu coração Até agora Dos que eu joguei até agora Hogwarts Legacy Foi o melhor dos que eu joguei até agora E você não gostou É Talvez o Final Fantasy 16 Tenha potencial Mas já deu pra ver Que não vai também Sim Pode ser Não pode ser É um Porque não vai Pode ser Hades 2 Porque tem um Porque faz tempo Que o Final Fantasy Está indo num caminho Que não tem agradado a galera Sabe aquela coisa Ninguém gosta Mas todo mundo compra Ele está indo Desde o 15 Está indo nessa onda Eu gostei do 15 Mas a maioria da galera Não gostou E eu por que gostei do 15 Porque parece Kingdom Hearts Porque eu acho que eu vou gostar do 16 Porque ele parece Kingdom Hearts O que a galera de Final Fantasy não quer Kingdom Hearts Vocês querem Final Fantasy Pô Mas o Final Fantasy aí Até a Marcela Postou esses dias no Instagram Lá falando Pô Jogo de 2023 E pegando O outro que comparava ali Né Ah não Não Mas nada a ver Primeiro que aquele Skyrim Era remake desse ano E segundo que ali Os caras tiraram o print De um clipe O jogo está mó bonito E o Skyrim também Foi meio zoeiro Aquela foto Porque ele agora Só funciona desse jeito Cheio de mod Então o jogo mesmo Não o jogo está bonito É igual a galera A galera fala Que o Hogwarts está feio Mano Tipo eu não sei de onde E a história Do Final Fantasy Parece legal também Eu li um pouco mais Ali no detalhe Parece interessante Agora tem o Vitão Lançou aqui no chat Essa é para o Cursino Essa é para o Cursino Eu queria novamente dizer Que The Last of Us 2 É melhor que The Witcher 3 Toma Ah não Não Eu vou Desculpa Eu tenho que usar Meus poderes de moda E Tá bom É gosto É gosto É gosto É Você não teve demonstração De ódio recente E aí Gosto é gosto Agora Ele está tentando Não ser preso Ou acabar com o canal É Ele está se policiando Bastante Eu ia perceber Está educado É É mano Eu aconselho você Jogar os dois jogos De novo E se você tiver Essa mesma perspectiva Aí Eu aconselho Jogar de novo Vender o videogame Pular de um prédio Algo Assim É Cara Sei lá Não tenho comparação Os dois Assim É muito Acho que o dois Ele pecou em algumas coisas Meio chatinhas Mas o que ele pecou Mamo Conta aí pra nós O que ele pecou Eu quero que vocês falem Sobre isso Cara Quer falar Sobre isso Primeira coisa A primeira coisa Assim Que Foi Muito impactante Pra mim Duas coisas Foi muito impactantes O que Conta A primeira Mais pesada Foi Vou dar spoiler Aqui pessoal Quem não jogou Não escute Multa A morte do Joel Sendo espancado Por uma mulher Que ele acabou De salvar Isso pra mim Não responde nada Entendeu Pra mim Eu acho que a Naughty Dog Quis criar um Um clima ali E foi ruim Pra mim foi ruim Pra série Eu achei que ficou ruim Assim Né A A importância A Ellie sempre foi A mais importante Desde o primeiro Tem a cura No sangue dela No caralho É quatro Mas eu acho Que aquela morte Ali Na maldade Eu acho Que não foi legal Poderia ter Poderia ter sido De uma outra forma E não espancado Ali Isso caralho Isso eu não Achei legal não É O final Você gostou do final? Não O final eu achei horrível O final eu achei uma bosta Eu achei um jogo Realmente Pra pessoas Que realmente Tem problema Mental Porque O final Eu acho Que eles não Deveriam E não poderiam Ter transformado A coisa Num Cavaleiros do Zodíaco Que todos são Ah tá tudo bem Você matou meu pai Aqui eu vou te perdoar Pode ir Não Não perdoa mano Tem que destruir Desossar Tem que mano O problema não é perdoar Não é perdoar Pode perdoar Mas depois de você ir a pé De Seattle Até San Diego A pé Quase morrer Você matou mais de mil pessoas O jogo que só olharam feio pra você Sim Ou que só estavam buscando comida E você foi lá e matou Essa pessoa com tiro E bomba Aí a pessoa que mais te fez mal E que você foi até lá Pra matar ela Você não vai matar? Não Não vai matar Vai tudo bem Depois de ter machucado os dedos Que aí tem aquele negócio Ai Como é que eu vou tocar violão agora Aí veio todo o sentimentalismo Aí então eu vou perdoar Eu O Vitão tá falando que vocês estão errados Sim E se ninguém concorda E ele falou assim Ninguém concorda comigo aí Não é possível Eu concordo Vitão Tô contigo mano Tô contigo Não Não dá Então eu tiro o Vitão e o Alan aí Por favor Obrigado Não, não, peraí Mas ele tá perguntando Se você concorda Que o The Last of Us É melhor que o The Witcher 3 É isso que ele tá pensando Isso não Eu concordo Que vocês estão errados Que vocês estão errados Falando sobre o The Last of Us 2 É isso Ah, entendi Entendi Ah Eu achei que a pergunta dele também era Se concordava que o The Last of Us Era melhor que o Não Não, não O The Witcher 3 foi Sei lá Acho que eles deram uma viajada muito grande Nesse segundo Aí depois Isso é uma coisa que me Me chateou muito Fizeram um monte de cagada Aí no final do jogo Você vê ali Que a renderização tá uma bosta Parece que atropelaram Aquele final do jogo ali Pra acelerar E acabar logo com o jogo Ficou muito É muito gritante O salto que deu Tanto gráfico Quanto de história mesmo No final ali Foi muito ruim Foi uma Atropelou demais ali Quando ela chegou Acho que é San Diego Que ela chegou ali Pra pegar a Abby Cara, aquilo ali foi bizarro Foi muito mal feito É esquisito Eu tô com o chat aí Eu tô falando que teve Uma outra interpretação do final Que não levou pra esse lado Que vocês levaram e tal Eu também Mas o que eu não gostei aí Teve um ponto importante Que foi que depois A galera ali Que trabalhou com o jogo Falou que Ah não A gente tinha A gente tinha pensado Em outro final Final mais dark Foi com esse É Tipo Porra Sustenta a ideia criativa Que vocês tiveram Tá ligado Foda-se Agora só porque a galera Começou a reclamar Vocês vão Da passo pra trás Não A gente pensou em coisa diferente É Veja a bench Numa segunda Então porque ele não deixou Nem as duas Então aí O cara escolhia Pra mim o melhor final Desse jogo Seria na hora que chega Você chega no teatro Lá no cinema Aí você vai jogar Com outro personagem Aí esse personagem chega Aí você escolhe Com quem você quer jogar E mata outro E acabou Isso seria legal Mas aí Todo jeito que a gente Tava indo Faz um fim Essa morte no final É e aí acabou Mas do jeito que fizeram Foi só pra fazer um 3 Agora que vai só jogar A história no lixo Mais ainda Entendeu? Maltratar O negócio já tava ferido já Mas aí que tá Quem deveria morrer No final Não Tava todo mundo errado ali Porque é um cenário Possa foca livre Todo mundo é cuzão Todo mundo tá errado Por isso que tanto faz Por isso que tanto faz Só que aí Só que morre com raiva Entendeu? A pessoa vai matar Outra com raiva Também acho Mano Agora vamos lá Peraí Isso é legal Essa pergunta aí Quem deveria morrer Você escolhe quem deveria morrer Por exemplo Vou dar um exemplo Pera Espera Deixa eu falar Direto isso Todo dia é isso É um debate É um debate Um jogo que inclusive disputou O jogo do ano Contra o The Last of Us No final Do Ghost of Tsushima Você escolhe se você mata Acho que seu mestre Seu pai Não lembro agora Tio Você escolhe Tio É o tio dele Você escolhe se você mata ele ou não Você pode matar Ou você pode não matar É a sua É o seu final ali Eu acho que no The Last of Us Eles poderiam ter colocado algo Nesse sentido E eu tenho certeza Que a maior parte Acredito eu Que escolheria a L Pra matar a Hebe Talvez Minha visão Eu acho que a maior parte sim Mas eu escolheria a Hebe Pra matar a Hebe Porque é muito melhor Jogar com a Hebe Ela mata os bichos no soco É muito da hora A Hebe é muito da hora Eu não curto isso Porque eu acho que Pra lançar um 3 depois Você ia começar De qual dos dois finais Não lança 3 Não lança 3 Não lança 3 Faz outro jogo Faz outra história Não lança mais Zelda Não lança mais Zelda Mas eu sempre falei isso Que o The Last of Us Pra mim não tinha que ter Nem o The Last of Us 2 Quer dizer Se tivesse Teria que ser uma outra história Tipo em outros personagens Caralho Vitão Olha o que você fez aí Vitão Cara acabou muito bem O The Last of Us 1 Aquele final do The Last of Us 1 Tava muito bom Não precisava ter continuado Dali não Fazia outras pessoas Em outro lugar dos Estados Unidos Sobrevivendo também Uma outra história bonita Profunda e tal Mas outra história Cara O que é importante É que assim Por mais que tem gente Que não gostou do final Tem gente que gostou Tem gente que interpretou Que o final fez sentido Com o que se propôs Ali na jornada do jogo Mas Que tirando essa parte Do final aí Que o Lucas falou Que realmente tem problema De renderização Tudo É um baita jogo Vai É muito bom Não O jogo é muito bom Não Eu não gosto Do final da história Do The Last of Us Todo o resto do jogo Eu gosto bastante Sim É um jogo extremamente Bem feito Foi o jogo do ano Acho que foi o jogo Mais premiado da história Da indústria dos games Mas Ele passou o The Witcher Inclusive Foi o jogo mais premiado De todo o universo A galáxia E etc Mas Nossa senhora É verdade É o primeiro Parabéns Cheio de bancada Enviesada Dando esse experimento Não Mas eles não são enviesados Não Quase nada Quase nada O que mais falar daqui Nier Automata merecia O jogo do ano 2017 Não sei O jogo do ano Mas o jogo é muito bom A trilha sonada dele É incrível A jogabilidade é muito boa Eu não fechei Mas eu joguei Eu já comecei o jogo Várias vezes E ele é curtinho até Atomic Heart Baixei no Game Pass Não joguei ainda O jogo do ano A galera fala Que é muito bem feito Também esse jogo A de dois A de dois Deve ser legal Um é legal Tem a geladeira tarada É esse É Que mais Que falaram aqui O Alan é o melhor Se vocês queriam Que a Abby morresse Vocês não tem coração Eu não É Não Peraí 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 Rapaz Não sei quem falou isso E eu prefiro não saber Para não pegar raiva Nem ódio da pessoa Nem nada Mas A mulher Ela está em perigo Ela é salva pelo cara O cara salva a vida dela Depois ela na maldade Arma uma arapuca E estoura a cabeça do cara E o cara E para quem falou Para quem falou isso aí Está tranquilo com isso Beleza Agora tem que ver Quem não tem coração É essa pessoa Mas tinha matado já O parente dela lá O Joel É Tem um contexto Tudo bem Mas aí você Você vai na traição E mata a pessoa É assim Então Você resolve a coisa Chamasse ela Para um duelo Você é safado Não vem cá Ô Joel Ô Joel Vem cá Vou tomar uma cervejinha Cinco minutos de porrada Porra A porrada assim só era né Não Estão falando que não gostam De escolher final Que a história tem que fechar Como ela é Eu penso nisso também Mas nessa situação Não tinha um lado certo Então para mim Podia ter deixado o jogador Escolher Ao invés de não terminar a história Não está todo mundo vivo Não vamos terminar não Não vamos decidir não Ninguém está bom Ninguém está certo Então assim Já que os caras Não tiveram o culhão De resolver Deixava o jogador resolver Segundo o Cursino Tinha sim o lado certo A Abby tinha que morrer no final Entendeu Porque ela foi com o zona Com o Joel Não Acho que os dois são errados ali Eu acho que Não é com o zona Com o Joel É que Na situação ali Que estavam mostrando Pelo menos É o que tendia a acontecer Sim É o que ele falou Aí ele matava todo mundo Aí no final Justo quem matou o Joel Ela perdoa Tipo Ficou muito forçado assim Sim Puxaram aqui Muito do nada Puxaram aqui Que também Ghost of Tsushima Merecia muito mais O jogo do ano Eu não lembro Contra quem Que ele concorreu Contra o The Last of Us O The Last of Us ganhou Sim O The Last of Us ganhou O The Last of Us é mais jogo Que o Ghost of Tsushima Gosto muito do Ghost of Tsushima Mas o Ghost of Tsushima É mais jogo Não dá pra comparar não É muito bom o Ghost of Tsushima Eu acho que nem tinha que ter o dois O dois fechou bonito A história do dois Tinha que ser os caras Do esgoto do um Não sei se os caras Do esgoto Mas Poderia ser uma história Então tá aqui Defendendo ainda Aqui O The Last of Us Dois Jogabilidade é uma delícia de jogo E é verdade Perdeu o Power of the Ring Agora eu acho O que que perdeu O Acho que eu perdi essa conversa Então o VickHard levou Nossa senhora Tudo isso Ah você ajudou no crowdfunding Entendi Não eu peguei no Game Pass Mesmo Ah meu jogo Em outra perspectiva Mas aí o jogo Condenou a humanidade Você tem que usar na história Ele Mas tem fã boy do Joel Assim posso falar a verdade Posso falar a verdade Eu não entregaria a menina não Pra salvar a humanidade Não é que se foda Morre todo mundo aí Agora que se forra Salvar os outros Que nem conheço Que tão se matando Que tão fazendo fome Humanidade lixo Que Não Você é um boy do Joel Cara Mandaram aqui Eu não Mano Vocês Tá bom Pode ser Então beleza Eu não me importo Ah inúmero de premiações Entendi São fanboys da Naughty Dogs Os caras cagaram ali E vocês tão comendo cocô Que os caras Defecaram Fala a palavra certa Mamador 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 Não é assim Cara Mas não é nem o Joel Eu acho que assim A história forçou E esse negócio Cara Do final Que Ela Passou o jogo O jogo inteiro Brigando com o Joel Aí no final Pra eles responderem Aí passavam aquelas Lembranças dela Que o Joel Que ela perdoou o Joel Cara Foi muito forçado Em muitos sentidos Assim Eu acho que não precisavam Ter forçado tanto o jogo O jogo já tinha tudo Pra ser o jogo do ano O Dash of Us 1 De Playstation 3 É o melhor jogo Pra Playstation 3 Eu acho que Esse Dash of Us 2 Poderia ser o melhor jogo Pro Playstation 4 Só que Cara Ficaram forçando Muito a barra Um outro jogo Que fez De novo Spoiler alert Aqui de God of War Ragnarok Mas pra mim Outro jogo Que foi na mesma linha Foi God of War Ragnarok Mesma linha Aí ó Ele matando os caras Vivo o perdão Vivo o amor Meu pai é bêbado Então tem que perdoar ele Aí entrou Foi mesmo No final com o Thor Nossa Perdoa meu pai Ele não queria matar ninguém Ele é bonzinho Não eu vou perdoar você Ele só tá revoltado agora Momentaneamente Salve irmãozão Graças a Deus Ele salvou O jogo de não ser Esse desastre todo aí No final Foi o anão No final dos consoles Sim Foi isso Foi ele Primeiro foi o Odin Matando o Thor Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Mata o Thor Gente Vamos matar o Thor Não começa no Heindal lá né Eu pausei Eu pausei Falei Essa é cinemática Dependendo do que acontecer Eu paro de jogar E aí graças a Deus A coisa certa Caralho É muito ódio Aqui nesse grupo aqui galera Não sei isso Boa galera Mas estamos aqui Chegando então Em duas horas já De live Foi bom Pra gente voltar Né Acho que Pra gente testar também Quantos temas Dão aí de tempo E tal Quantas Pra cinco pessoas Quanto que dá Acho que foi bom A ideia é a gente fazer isso A cada quinze dias Então Fiquem ligados lá no Instagram Que vai aparecer lá Quando for Fiquem ligados também Nas próximas semanas Porque vai ter Todos os cortes Semana que vem tem RPG O RPG tá bom pra caralho Né Cada dia mais próximo Do um TPK Que a gente sabe Que é a meta Né Que todo mundo quer ver Nas telinhas aí É um TPK Né Cada vez a gente tá Mais perto É O Lucas já falou Quem sai do BBB hoje Descobriu já Lucas Que vai sair do BBB Cara Eu vi aqui É Ricardo Alface Não Ricardo Alface É o cara do Twitter Não é ele não Não é terça Não faço ideia Vocês não manjam nada também Bom Muito obrigado aí Todo mundo colou Vitão obrigado pelos Me siga em mim Vai sair Me siga em mim Ele tá aqui Obrigado pelos 5-bits O Dalpa Obrigado pelo follow Silk Sacrifice Obrigado pelo follow também De novo Chico Obrigado Cara Tamo junto E todo mundo Que participou no chat Não esqueça de conferir Depois os vlogs E os reels E os clips Vai ser a Fanny Não sei quem é Fanny Bom Valeu galera Encerrando aqui a live Até a próxima Tamo junto Tchau 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 Tchau